A gente dá as boas-vindas aos companheiros e companheiras que estão participando do seminário da UFPEB, Brasil, Universidade e Movimento Docente. Iniciou hoje de manhã, a partir da primeira mesa, que tratou sobre o Brasil e o governo Lula, e vamos dar sequência ao nosso seminário, que tem agora uma segunda mesa, que vai discutir a Universidade e o Movimento Docente hoje. E nós temos a grata satisfação de ter os companheiros aqui, companheiros, companheiras, que foram convidados e professores da casa aqui na nossa mesa. Eu queria chamar aqui o professor Jair Tulira, da UFAL, que está o professor Jair Tulira. Queria chamar também a professora Érica Suruagi da UFEP, que é a Federal Rural de Pernambuco. Também chamar aqui a mesa o companheiro Cristiano Domô, da UFPEB, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E também chamar nossa companheira, vice-presidente do sindicato, Lenil Mamento, aqui da UFEP. Bom, vamos continuar, vamos dar sequência a nossas atividades. Pela manhã nós tivemos um rico debate, discutindo a conjuntura atual nesse cenário brasileiro, do governo, agora no papel da universidade, dentro do governo Lula, num cenário mais amplo, mais geral. E agora a ideia é a ideia de a gente entrar no debate mais específico, no que tange o papel do sindicato, dentro dessa conjuntura que nós trabalhamos. De manhã nós já entramos nesse debate, nós já trouxemos, a mesa já trouxe esses elementos. Aqui à tarde é a ideia de a gente aprofundar esse debate conjuntural que a gente teve pela manhã. Se eu não me apresentei, eu sou Fernando, sou também da UFPEB aqui, eu vou mediar essa mesa aqui com esses bravos companheiros que estão aqui comigo. Eu vou seguir a ordem daqui da apresentação. O primeiro a falar, eu vou fazer uma rápida apresentação dele, uma pequena apresentação, que é do professor Jailton de Souza Lira, professor da UFAL, quer dizer, professor da UFAL e atualmente presidente da UFAL, sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Alagoas. Jailton é professor em educação, licenciado em História e Pedagogia. É professor do Centro de Educação da UFAL, foi presidente do Conselho Municipal de Educação e do Conselho de Alimentação Escolar de Maceió, dirigente do Sinteal e da CUT Alagoas. Exerceu os cargos de professor concursado na rede municipal de Maceió, da rede estadual de Alagoas e do Instituto Federal de Alagoas. Pesquisa as temáticas de gestão e financiamento educacional, movimento sindical e educação em direitos humanos. Atualmente exerce o terceiro mandato como presidente da UFAL, sessão sindical do Andes da Universidade Federal de Alagoas. Vou passar a palavra ao professor Jailton e acho que em torno de vinte minutos seria mais ou menos a fala. Eu vou aqui, claro, com alguma tolerância, mas eu vou tentar controlar em torno de vinte minutos para cada fala, tá bom? Professor Jailton, uma palavra. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa da pessoa do ministro deste ano e das companheiras que estão aqui comigo ocupando esse espaço e também quero desejar boa tarde a todos e todas que estão aqui. Para mim é um prazer vir aqui para esse debate da ANUSPB porque eu fiz meu doutorado aqui na Federal da Paraíba, no Centro de Educação. Então, é um retorno de uma casa na realidade. É um prazer aqui encontrar com vocês. Eu fiz uma série de anotações, naturalmente, de vinte minutos. Achava que eram trinta. Não vou conseguir dar conta de todas. Mas eu quero começar falando sobre o que nós temos hoje de desafio para o movimento sindical, movimento docente, a partir, inclusive, dos diálogos que foram travados pela manhã. Então, nós tivemos, nesse período histórico mais recente, fatos que, de fato, provocaram uma série de modificações, até mesmo na maneira como o sindicato atua. que nós temos problemas não resolvidos, do ponto de vista do movimento sindical, e eu quero apenas citar alguns elementos. Sem deixar de enfatizar que o fato de estarmos agora, nesse momento em que, de fato, a humanidade caminha para mais ou outro período entre guerras, nós temos, de fato, uma guerra mesmo, não entre Ucrânia e Rússia, mas, na verdade, entre Europa, Estados Unidos e Rússia. Nós temos algo imposto muito claro, disputa entre o chamado Velho Ocidente e aquilo que viveu na União Soviética há algum tempo. Isso, naturalmente, provoca algumas consequências gerais para o conjunto da classe trabalhadora. Porque, a partir do momento em que as grandes potências se envolvem em uma guerra dessa proporção, automaticamente, isso acaba replicando nas condições de trabalho e vida da classe trabalhadora. Porque, se o orçamento, como foi dito aqui pela manhã, ele se envolta muito para acenar o médico, automaticamente, os governos e os Estados são obrigados a criar política de convenção salarial, convenção de direitos, para poder sobrar recurso para essa expansão médica. Apesar do Brasil, evidentemente, não estar nessa guerra, ele acaba sofrendo consequências, o primeiro é políticas, porque não existe nenhuma nação no mundo que não vai acontecer o que acontece nesse momento em termos históricos. E, segundo, através da pressão mesmo dos organismos internacionais, no sentido de reorientar determinadas políticas públicas. Claro que, no corpo público como esse, assim como todos os outros que a história presenciou, a classe trabalhadora é quem mais está perdendo. Do lado do conflito, porque ela é obrigada a travar uma manhã que ela não iniciou, que não interessa a ela, que ela não quer qualquer coisa com isso. E, do outro lado da questão que estão no conflito, nós acabamos observando novamente que os governos começam a estabelecer essas políticas de convenção salarial, redução orçamentária, especialmente no momento em que o próprio Estado Nacional não existe mais, porque as transnacionais passam pela atuação de qualquer Estado, de qualquer governo, mas, principalmente, porque nós estamos, nesse momento, saindo de um período de uma crise econômica aguda, do qual a gente não se recuperou, que começou lá em 2008, e o Brasil, naturalmente, acabou adotando as políticas neoliberais e o Estado, obviamente, até agora, não conseguiu voltar à tona para garantir que os dias trabalhistas voltassem a ter alguma garantia jurídica, como era antes do golpe de 2016 com o governo de 2017. Então, nós estamos ainda nesse rescaldo do período pós-liberal mais intenso, nós temos um momento de conflito e nós temos as consequências trazidas, que todo mundo aqui conhece, da pandemia do Covid-19. Então, nós temos, o ponto de vista da classe trabalhadora, uma classe de trabalhadores que é desorganizada, porque muitos profissionais, especialmente aqueles terceirizados ou com o contrato de trabalho fixo, esse grupo, que é um grupo numeroso que trabalha com aplicativos, que não tem qualquer instituição de representação de classe. Então, eu considero, e eu apenas não, muita gente considera, que é um conjunto de trabalhadores que são desorganizados, porque não tem uma instituição que os represente enquanto categoria profissional. E nós temos sindicatos que são mais organizados, mas que até agora não conseguem incorporar essa camada de trabalhadores que não têm organização. até porque as taxas de sindicalização têm decrescido ao longo dos últimos dez anos. Então, mesmo naquelas categorias em que existe um alto grau de organização, nós temos uma ausência de filiados e trabalhadores formalmente sindicalizados, ou porque a categoria que colheu é o caso dos bancários e daqueles que trabalham com saneamento, ou porque o processo de precarização foi tamanho que, mesmo sindicatos fortes, acabaram tendo que enfrentar um momento de crise econômica aguda e perderam parte da sua base, como é o caso dos metalúrgicos, que é um sindicato forte, historicamente, aqui no país. Nós temos, do ponto de vista formal, um sindicato com papéis bem definidos. Então, cabe ao sindicato, primeiro, impedir ou minimizar ou diminuir a exploração do trabalho, do capital sobre trabalho. Isso é uma função clássica de qualquer entidade sindical do mundo. Mas nós temos também, no caso do sindicato, um papel de organização política e social. Ou seja, é o sindicato que deveria ter o papel de também estabelecer com a sua categoria profissional um processo de conscientização para que aquelas reivindicações clássicas elas abandonem a pauta mais imediata e elas miguem em direção ao horizonte mais amplo. Evidente que essa distinção muitas vezes se confunde com o papel do partido político, que é quem cabe a organizar trabalhadores para a conquista do poder. Mas o sindicato acaba tendo o papel de conscientização justamente porque nós temos a necessidade de ter uma categoria que se organize em busca de pautas comuns, sai do imediatismo e sai especialmente daquele perfil individualista. Eu quero comentar o que acontece com a nossa categoria dos docentes e do centro superior. Eu prefiro referência aqui também à mesa pela manhã ou quando você fala depois de uma mesa que você começa a pegar o que a mesa fez pela manhã e começa a aproveitar algumas argumentações sem ter que voltar a elas. Nós temos uma categoria profundamente dividida. Não só a lei que organizou a categoria de 2012, mas principalmente as reformas da previdência que trouxeram numa mesma categoria profissional situações muito variáveis. Então, eu vou pegar um exemplo da reforma da previdência que, para mim, além das mudanças que ocorreram em 2012, ela acaba sendo o que estabeleceu, de fato, uma relação muito distinta entre pessoas que trabalham na mesma instituição. Com a reforma da previdência, a de 2003, essa mais recente, nós temos situações em que o trabalhador do centro superior, ele é obrigado a contribuir para um fundo de previdência, porque ele não tem escolha, ou então ele vai ficar sempre submetido àquele teto do INSS. Esse é um debate que, no caso do Andes, é um debate que, para nós, que, para nós, não tem acordo. Por quê? O que é que acontece com esse profissional de ensino superior? Ou ele faz uma contribuição, ou um fundo de previdência qualquer, geralmente é um fundo de previdência, ou ele não faz contribuição nenhuma e fica submetido ao teto do INSS. Se ele ficar submetido ao teto do INSS, sem fazer contribuição previdenciária, e acontece alguma situação de adoecimento ou de falecimento, esse teto vai impedir que ele tenha uma condição de vida digna, ou que ele mantenha, para sua família, uma condição de vida digna. O que é que o Andes fez? Primeiro fez uma campanha grande contra o FUNDESP, com todas as razões. Eu não tiro nem as razões das críticas que o Andes Sindicato Nacional fez ao FUNDESP. Todas elas têm muito sentido. O problema é o seguinte, para esse servidor que entrou na universidade a partir de 2010, 2011, 2012, ele não tem outras coisas, porque, ou isso, ou ele vai ter uma situação previdenciária sempre atípica. E aí, qual é a solução do Andes? Não, não faça nenhuma adesão ao FUNDESP, porque é um fundo de previdência e ele vai, daqui a pouco, falir, isso ocorreu na Argentina, isso acontece no Chile, então não é interessante que você faça adesão. É mais fácil você pegar o que você recebe a mais e fazer a contribuição para, em um título público, ou a contribuição na poupança. Veja, primeiro o Andes fala que é contra o FUNDESP, porque é a instituição de caráter privado, mas orienta os servidores a fazer a mesma coisa por conta e risco. Porque o FUNDESP também, ou qualquer título de previdência, faz a mesma coisa. Ele pega o recurso que ele arrecada e aplica em pítulos públicos. Segundo, para esse professor não tem opção. Segundo, a ótica do Andes. Vocês poderiam perguntar assim, mas você defende que a adesão aconteça? O que eu defendo é que o servidor tenha o esclarecimento claro, preciso, de quais consequências ele irá sofrer fazendo a adesão ao FUNDESP ou não. Ele tem que ser bem esclarecido. E aí ele decide, ele faz sua escolha. Também não acho que o sindicato tem que orientar e dizer qual a escolha que ele tem que fazer. Mas ele tem que colocar a questão em toda a sua complexidade. Não basta dizer que ele não faça adesão e deixar de ser alternativa concreta para o caso que ele precisasse aposentar ou ficar inválido por alguma razão que vai devido ao seu controle. Nesse segmento nós temos ainda um conjunto de trabalhadores que tem objetivos bem diferentes. Nós temos aquele professor que tem aquele perfil clássico pesquisador. Nós temos aquele professor que está muito mais preocupado com o seu desempenho acadêmico individual para fins de meritocracia e de aumento salarial. Nós temos trabalhadores do ensino superior, professores, que trazem para a universidade um debate em relação a empreendimentos individuais. Então isso vai contra inclusive a natureza de uma instituição pública. Mas nós temos esse perfil de colegas e nós temos na própria universidade um conjunto de trabalhadores que não está preocupado de forma alguma com a luta coletiva. Essa luta coletiva que não tem por parte do sindicato nacional uma bandeira única. Note que o Andes nunca discute faltas concretas e específicas. Sempre é uma bandeira muito geral, é uma bandeira muito generalizada, muito genérica. E aí faltas específicas próprias do cotidiano. Os professores das universidades ficam sempre se culpando. E aí o que acontece muito? O professor não se vê em uma entidade como o Andes. Nós vemos isso agora. Alguns professores, por exemplo, não se falso ocorreu com frequência, sequer eles sabiam o que era o Andes. Faziam até chacota. Ah, é a cordileira? Quer dizer, eles sabiam o que é o Andes, porque o Andes não tem presença ativa dentro da universidade. Pelo contrário, quem é sindicalizado à sessão sindical, se feria a sessão sindical pela importância que a sessão sindical tem no seu cotidiano. Então, ele conhece a DUPP, ele conhece a ADFAL, mas ele não conhece o Andes de maneira geral. Essa relação é uma relação que a gente não consegue chegar por termo. Porque no nosso caso, em particular, de Alagoas, nós sempre tivemos relação ao sindicato nacional uma relação de pouco ou nenhuma colaboração. Eu vou contar aqui um exemplo do que ocorreu outro dia, outro ano, aliás. Houve um encontro da SBPC na UFAL. A gente tem uns quatro anos, talvez. E aí, o Andes organiza uma estande, uma mesa e estabelece uma programação. É um seminário convidou várias pessoas. A sessão sindical não foi convidada. Pelo contrário. Eu soube da atividade pela programação geral da SBPC. E porque, na véspera do evento, um dia antes de começar, alguém do Andes ligou para a DUPAL perguntando qual jornalista iria cobrir a atividade do Andes na SBPC. E quando você pega toda a programação, é todo aquele pessoal que faz oposição ao JET lá localmente. Então, essa é a relação do Andes conosco. Acontece em atos públicos, como já ocorreu agora no ano passado, em que o representante do Andes chega lá, no ato público, sobe no trio elétrico. A gente tem uma companheira, que é vice-presidente do sindicato do trio elétrico, conduzindo as falas, e não só a pessoa não se repercutiu a ela, como sequer cumprimentou. Então, essa é a relação que a gente tem com a diretoria do Andes. É claro que fica muito chato você falar mal do Andes, mas é muito difícil você falar bem. Porque parece que esse caminhão sempre tem uma realidade muito paralela nossa dos trabalhadores da universidade do seu cotidiano. Destacando algumas questões importantes que eu acho que a gente tem que ter sempre como horizonte, como norma da atuação sindical. Primeiro, os nossos professores, eles dependem muito, valorizam muito, e procuram muito que o sindicato viabilize ações judiciais para dar a ele o reconhecimento de direitos que não foram dados à época. São sete tanos econômicos. Nós, em caso de ter o 28, a gente tem os 47, são tanos econômicos que a gente necessariamente tem que ajuizar, que não é um ajuizamento de ações agora, são ações judiciais a 25, 30 anos, e a gente percebe que vários servidores dependem das ações para ter uma certa qualidade de vida. As ações judiciais, a gente consegue muitas vezes manter o salário de forma de rubrica, um valor específico, e eventualmente você vai ter pressão entre os dois pontos da União, do ministério do planejamento, do ministério da fazenda, para retirar aqueles pagamentos. Você começa uma luta política, muitas vezes perde o valor, o recurso, e depois consegue recuperá-lo também judicialmente, também através da luta política. Uma outra coisa importante que tem a ver com a atuação do sindicato, a atuação sindical, é o papel estratégico da comunicação do sindicato. Nos dois pontos, nós temos divergência com a direção do antes. No primeiro ponto, porque a direção do antes não ajuiza ações judiciais, ele terceiriza para as sessões sindicais. E o mesmo argumento é muito cômodo, porque na hora que você vai discutir com o sindicato que as coisas específicas, eles argumentam que eles têm a carta sindical e nós não, sessões sindicais. Na hora que ajuiza ações, ele terceiriza para as sessões sindicais e não faz juiz a carta sindical que ele, Andes, tem, representando, por exemplo, a categoria. Na comunicação, acontece algo muito parecido. O Andes tem um sindicato próprio, tem um sistema de comunicação próprio, edição de sucesso próprio, etc. É muito comum a gente encontrar algumas sessões sindicais que eles representam apenas um espelho que o Andes produz. Eles pegam informações do Andes e vão para a sua base, por exemplo. E, muitas vezes, essa direção, essa sessão sindical é penalizada porque a base não tem informações concretas das ações que a sessão sindical desempenha, porque a comunicação não faz isso. Já no caso da APFAO e o PCL, que a DUT, o PP, que é o meu pelo mesmo sentido, já faz algum tempo a gente estabelecer uma priorização de informações da comunicação local, ou seja, o que faz sessão sindical, e divulga informações do Andes sempre que elas são necessárias ou importantes para o conjunto da categoria, ou são complementares. Então, veja, a gente inverteu, diretamente, a lógica que havia há algum tempo, há alguns anos, de informação para a categoria. Por quê? Porque a categoria que ela é de uma direção de um sindicato, uma sessão sindical, ela quer saber o que é que o sindicato faz. Inclusive, eu acho até que é obrigação da sessão sindical prestar contas daquilo que a direção realiza para a sua categoria. Por isso, a gente estabeleceu com prioridade informações primeiro da sessão sindical, em dois casos da APFAO, e em caráter complementar, ou quando há uma informação que a gente não trabalhou e a informação foi muito mais aprofundada pela direção do Andes, pela comunicação do Andes, a gente divulga alguma informação complementar. Aí, o Andes fica dizendo que a gente fica boivotando as ações do Andes na universidade. Veja, não se trata disso. É uma questão de estratégia de comunicação. Está sempre entrando com vocês. Dito isso, acho que nós temos, além dos desafios que eu tinha colocado, nós temos algumas questões que são muito evidentes hoje. A eleição do Andes ocorreu há dois meses e nós temos cada vez mais um sindicato que se isola da categoria. tem 65 mil sócios e uma aderação eleita por pouco mais de 8 mil. A aderação foi eleita? 8 mil, não é? 8 mil. 7 mil é alguma coisa. Então, veja, você tem 14, 12 mil votos, né? 12 mil votos e nós temos mais de 45 mil pessoas, 40 e poucas mil pessoas que não participaram do processo eleitoral da direção do Andes. É claro que no processo eleitoral você não tem toda a categoria votando. Isso é evidente. Isso em qualquer situação. Agora, nesse caso, é mais grave porque o presidente do Andes eleito sequer tem base, porque a base dele não votou. É um candidato que foi eleito sem ter uma base e representado na sua candidatura. pelo perfil, pelo histórico da direção do Andes dos últimos anos, é muito provável que eles mantenham essa conduta secretária de representação da base. O que é uma conduta secretária? É você ter um sindicato que se nega a qualquer processo de negociação salarial. Vocês também não saibam, mas para conseguir esse limite emergencial de 9%, foram as sessões sindicais em Brasília que, através de uma pressão sobre a direção do Andes, o obrigavam a fechar aquele acordo com o governo federal, porque eles não queriam fechar aquele acordo. A impressão que eu tenho é que eles defendem sempre uma pauta muito mais radical para não chegar a contê-lo e culpar o governo. Isso não é representar a categoria, isso é sabotagem. Então, eu acho muito improvável que a gente tenha uma direção do Andes que mude esse perfil. A maneira como eles se comunicam a uma categoria, como ele coloca as informações nas redes sociais, deixa claro que a tendência é manter esse processo de sectarismo e radicalização. Lamentavelmente, 300 votos nos separaram da mudança desse tipo de conduta sindical. Infelizmente, a categoria, de maneira geral, acabou voltando na direção do Andes. Imagino que essa direção sempre é aquela base que é uma base de 7 mil pessoas, é aquela mesma base que a gente não consegue ampliar, mas, de maneira estranha, eu sempre achei isso muito esquisito, você tem essa direção do Andes com essa falta secretária e, na minha avaliação, não representa o pensamento médio dos professores da Universidade. Você não tem na Universidade esse conjunto de sectarismo que parece existir apenas no discurso da direção do Andes. Você tem um público mediano com as contradições e diferenças que eu fiz menção aqui, mas a média de pensamento da Universidade passa longe dessa maneira como o Andes conduz a luta sindical. Então, nós temos uma situação de desafio claro dos últimos dois anos e tentar fazer com que a direção do Andes se volte mais para a defesa da categoria docente. Acho que o papel das sectores sindicais é fundamental. Nós temos que, cada vez mais, tentar atrair nosso público. Nada falta, para finalizar, nós não sofremos esse nenhum processo de perda de filiados, pelo contrário. A gente aumentou, de 2018 para cá, em 400 pessoas, o total de filiados. Estamos em 1.500 e estamos agora em 1.900. Muito por conta das informações mais claras para a base, da comunicação mais eficiente, das relações judiciais, da luta sindical que é visível, porque a gente informa tudo o que nós fazemos no cotidiano. Mas é um desafio você manter essa base coerida, essa base unida e é um desafio manter a base participando das atividades sindicais. Por isso que eu parabenizo a todos aqui pelo evento, porque, de fato, a base comparece às atividades, acompanha as discussões. Eu acho que esse é o caminho para a gente fortalecer as seções sindicais, fortalecer o movimento docente da universidade e, quem sabe, talvez, a partir dele, a gente gradualmente criar as condições para a mudança do Sindicato Nacional. O meu tempo já foi, então, obrigado. Obrigado. Se eu tivesse fechado mais, eu teria um tempinho ainda, mas tranquilo. Muito obrigado pela contribuição. Daqui a pouco a gente vai abrir para o debate, mas, dando sequência, eu vou passar a palavra agora à professora Érica Suluagi. Só que, antes de passar a palavra para ela, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dela. A professora Érica é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Mestrado Profissional em Educação Física da UNESP. É um programa UNESP-UFRPE. Licenciado em Educação Física pela UPE. Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora da Rede Lepel. Coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco entre 2013 e 2015. Coordenadora do PIB de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco 2011 a 2015, 2016 a 2020. Foi presidente da UFERP durante o ano de 2017 a 2020. E é vice-presidente na atual gestão de 2020, foi, né? Até 2023. E, atualmente, é diretora de formação sindical da UFERP. Foi perseguida pelo governo Bolsonaro na condição de representante sindical por ter contratado outdoors alertando o número de mortes de Covid. Não sei se vocês lembram disso, né? E a gente desenvolveu uma luta nacional em defesa da companheira. Bom, sem mais perguntas, vou passar para a professora Érica com a palavra. Fernanda. Queria agradecer, né, inicialmente, o convite da UFERP. É sempre um prazer estar com vocês. Aprendo sempre, né? A gente tem buscado, desde que eu assumi, né, na direção da UFERP de 2017, esse treinamento de laços com a UFERP. Inclusive, trouxemos nossos funcionários para aqui com a formação, com os funcionários de vocês que são maravilhosos, né? Que é um patrimônio da UFERP. Então, a gente aprende sempre com vocês. E essa parte do currículo aí que o Fernando ressaltou, acho que é a parte mais importante, né? Do meu currículo, no sentido de dizer fomos contra Bolsonaro, fizemos o enfrentamento, né, necessário. E que, inclusive, o nosso sindicato nacional, né, poderia ter feito muito mais no enfrentamento a Bolsonaro, multiplicando esses altidões no país inteiro, mas a gente não tinha essa direção, né, necessária para combater aí o bolsonarismo, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. Uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, antes de entrar em detalhes sobre o movimento docente, é o papel mesmo que a universidade está chamada, né, nesse momento, né, digamos assim, de crise, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, que lugar, que papel a universidade vai estar, né, ocupando diante de tantas transformações no mundo do trabalho, né, diante de um processo, que aí foi bom falar depois da mesa da manhã e de Jairto também, né, de extremo ataque, né, às forças produtivas, né, a destruição complexa da natureza, a precarização do trabalho, a gente vendo aí um processo de urbanização, né, do trabalho, inclusive, dos professores, né, de youtuberização, que foi, né, amplamente alargado depois da pandemia com o ensino remoto. Então, a gente tem aí um menário, né, inclusive, queria citar aí um artigo recente e um professor da UFPE, o professor Pierre Lucena, que critica, né, inclusive, vai ter mais espaço nas universidades públicas do que gente, né. Então, as próprias pessoas, os próprios professores, né, que têm construído fora da universidade instituições como o CISA, o Porto Digital em Pernambuco, né, processos formativos do ponto de vista mercadológico pagando cursos de pós-graduação paga, estão novamente alerteando, né, como a gente viu muito bem na década de 90, o fim da universidade pública. Então, a disputa, né, desse modelo de universidade, a disputa entre o público e o privado, que nunca cessou, né, na verdade, dentro das universidades, inclusive com os nossos colegas, nesse momento agora ela está em jogo, né, de uma maneira muito mais evidente, porque nos últimos anos a gente só fez se defender de ataque, né. Então, eu queria chamar a atenção, pra gente poder pensar o lugar do Andes, do movimento docente, pra gente pensar o lugar da universidade, né, na disputa de um projeto anticapitalista e na disputa de um projeto democrático, né, porque a universidade ela tem esse papel também de contribuir com esse projeto de sociedade que nós queremos, né, democrático, cada vez mais inclusivo, que esteja do lado do trabalhador, né, garantindo aí a produção de conhecimento sintonizadas com os interesses da classe trabalhadora e da sociedade de uma maneira geral. Então, eu queria começar falando sobre isso, né. E aí, pegando essa história mais recente, a gente vai ver, né, no Brasil, a partir de 2013, aí pegando, né, não sem críticas, né, o processo de expansão das universidades públicas via reuni, a gente vê o quanto de investimento, né, o que a gente tinha passado, né, na década de 90 de ataque, de um monte de greve, de mobilização terrenha, dos movimentos estudantivos em especial, né, porque eu era estudante, e do movimento docente, do movimento técnico, pra garantir a universidade pública, né, em 2003, e com o processo, né, de expansão das universidades públicas, a gente ganha um fôlego nesse professor novo que entrou no real e que não se organiza, não se mobiliza, não entende a importância da defesa, muitas vezes, da universidade pública, gratuita, de qualidade, porque a gente está, inclusive, envolvido nos seus projetos pessoais, né, de empreendedorismo, né, buscando essa complementação salarial, que, infelizmente, nós tivemos, né, uma perda muito grande do ponto de vista das nossas condições objetivas, né, financeiras, né, de condições de trabalho dentro da própria universidade, e os colegas estão buscando o setor privado para garantir, seja através de bolsas ou através, né, dessa relação com o mercado, uma sobrevivência para suas pesquisas e também para o seu salário. E isso também é fruto, né, do papel que o sindicato desempenhou ao longo desses anos, né, porque, infelizmente, nós vemos de uma sucessão de perdas, né, que tem a ver, obviamente, com a posição que os governos assumiram ao longo do tempo, mas também para a competência enquanto sindicato se negociava. de estar sintonizado com os interesses da categoria, né, e ainda a gente tem, nesse sentido, um momento emblemático, que foi a greve de 2012. Nós tivemos uma greve histórica, potente, né, a gente participou ativamente dessa greve, fiz parte como antigreve, vários dos colegas, Fernando, entre outros, então a gente conseguiu impor aquela greve, né, porque foi uma greve que foi construída pela base, não foi uma greve construída pela direção, né, nós atropellamos a direção e o ponto central também, né, dentro das contradições, tinha muito a ver com a expansão desenfreada sem as condições de trabalho. pelo menos lá na UFRPE, os campos, os campos do interior foram os mais mobilizados, né, que foram os campos que foram construídos a partir da expansão, né, por falta das condições objetivas de trabalho, aquilo mobilizou muito a categoria, e também, obviamente, as condições salariais que a gente já vê aí, né, de perdas históricas, e a categoria se mobilizou naquele momento, uma greve duríssima e que, no final das contas, nós saímos sem negociação. O ANS se retirou da mesa de negociação. E nós, assim, né, nós entendemos que o sindicato, ele tem o papel, sim, de lutar, de mobilizar, né, de apresentar proposta, do ponto de vista, do ponto de vista, né, do Amparo, por exemplo, que aí são as vitórias que eu vou falar depois que o movimento Renovantes, o Fórum Renovantes, impôs essa direção de ter, por exemplo, o apoio do DIESE para apresentar numa mesa de negociação os dados sobre nossas perdas salariais, sobre como está a defasagem na nossa carreira, né, comparativos em relação aos outros poderes. Então, nós não tivemos essa capacidade, o ANS não teve essa capacidade, enquanto direção, de abrir uma saída positiva diante daquela mobilização enorme de 2012. E não existe vácuo. O PROIFIS foi lá e fez uma negociação rebaixada para o potencial que nós tínhamos de mobilização naquele momento, o que levou a uma distorção enorme na nossa carreira. A gente tem hoje a relação entre 20 e 40 e DE, uma maneira absurda. A gente está vendo hoje os nossos colegas que são de 40 horas DE, pedindo, por conta desse cenário que eu já coloquei, né, de precarização, de perder salarial, pedindo para deixar de ser DE porque estão buscando, né, ganhar quem é profissional liberal, quem é psicólogo, ganhar o seu complemento salarial vendendo sua força de trabalho fora da universidade. E isso é muito triste. E o ANS não assume efetivamente essa pauta de reestruturação da nossa carreira. Nesse momento, por exemplo, nós precisamos de ter uma mesa setorial para discutir carreira. Nós precisamos de ter uma mesa setorial que a gente possa discutir a questão da previdência, como já foi dito, bem dito aqui por Jair. Nós tivemos duas reformas da previdência, né, a primeira que foi o governo Lula, né, que nós perdemos a paridade entre ativos e aposentados. E a gente tem a famigerada reforma da previdência de Bolsonaro, que praticamente, né, nos coloca numa situação extremamente difícil, né, como foi feito o relato pela manhã, de professores que estão no momento da sua vida que mais precisam, né, com pano de saúde caríssimo, com remédios, passando por extrema dificuldade depois de passar anos da sua vida se dedicando ao serviço público. E é inaceitável, né, comparando inclusive a gente com os outros poderes, né, com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Então essa luta também pela isonomia entre os três poderes é uma luta constante. e penso que o nosso sindicato nacional perdeu o bonde da história completa depois de 2016. Ali o Andes, a agressão do Andes, se perdeu completamente, né, por quê? Porque apoia o golpe, se não se posicionou contra o golpe, apoiou o golpe. Fez coro com os golpistas, né. No movimento Lula Livre. É isso. Professora, mãe, sindicalista, né, criança de férias, essa é a vida como ela é, né. Então é assim que a gente não faz, né. A gente fica dentro da esfera privada, né. A gente é ousado de estar na esfera pública ocupando o espaço do sindicato da política. Então é assim que a gente faz. Tudo, beleza? E aí a gente tem um sindicato que faz coro, como já foi dito por outros pela manhã, como ela já tinha. Foi valorado a Lula preso, porque se não apoiou o Lula livre, é porque era o Lula preso. E a gente ouviu, inclusive, né, a CSP com lutas, colocando isso claramente nos nossos congressos. Como também a questão, né, que foi muito bem colocada, da inoperância, né, frente ao governo Bolsonaro. A luta contra os interventores, essa luta surgiu nas sessões sindicais e foi também imposta à direção do Andes, que assumiu agora, no último período, isso de maneira eleitoreira, né, nas vésperas da campanha, mas a elaboração foi feita pelas sessões na qual teve intervenção. A do PB foi ponta de lança nesse processo contra os interventores, né, que a gente brinca, né, muito nos bastidores, é que a direção do Andes é uma tchutchuca pra Bolsonaro e um tigrão, né, brincando com os governos do PT, né. Então, nos governos do PT, já quer falar de igreja, ocupação, vai ter tudo. Mas, no governo Bolsonaro, a gente viu um apassivamento da direção, né, no ponto de vista, a gente não tem campanha salarial, né, e no período do Bolsonaro não teve mesmo. Então, essa última campanha salarial, junto com os SPFs, é um acerto como foi a luta da gente contra a PT 32, que eu queria chamar a atenção, né, dessa necessidade de a gente fazer a luta unificada com os SPFs, né. Mas isso não pode ser um biombo para a gente não ter campanha salarial própria. O Andes precisa ter campanha salarial própria. A gente tem que caminhar junto com o Fonasef, mas nós precisamos ter campanha salarial própria. Nós precisamos ter a luta específica, né, em relação aos nossos aposentados. Nós precisamos ter luta específica no que diz respeito aos benefícios. Nós precisamos ter luta específica que são questões próprias da nossa carreira, né. A discussão da carreira é uma delas. Nós precisamos ter essa discussão. Isso não quer dizer que eles não possam andar junto com o Fonasef. Na verdade, temos que andar junto com o Fonasef, com índice único para todos os SPFs. Isso é importante. Mas, por exemplo, nós deveríamos estar em ampla campanha para garantir no orçamento, e aí a gente tem o limite em relação ao arcabouço fiscal aprovado, mas garantir no orçamento a possibilidade de a gente ter recomposição salarial em 2024. E nós estamos em quando, gente? Estamos em julho. O Andes era para ter estartado esse movimento há muito tempo. Eles puxaram a rodada de ANSIBé para discutir campanha salarial. Aí a gente disse, vai discutir o que da campanha salarial? Porque não vê nada. Alguém falou as pôs de áudio pela manhã, né? Como está empobrecida nos documentos do Andes? Faltam dados, faltam números, não tem esse perfil da categoria bem definido, das nossas condições de trabalho. Então, a gente tem... E isso, gente, diante do cenário que eu vou falar, né? Do cenário de terra arrasada que o governo Bolsonaro deixou às universidades. Então, o desafio do movimento docente é enorme diante da extraordinária, como foi dita, eleição de outubro. Então, nós precisávamos, com esse movimento que levou o Lula a ser reconduzido pela terceira vez à presidência da República, a gente canalizar isso na nossa luta da categoria, junto com os outros, para termos conquistas e vitórias para garantir que os investimentos necessários para a educação, ciência e tecnologia cheguem. Esse era o papel que o Andes deveria estar desempenhando, né? E aí, a gente pergunta, né? Qual foi o papel, né? Já falei sobre o papel que ocupou o movimento docente e a ocupar nesse processo de luta pela democracia, que luta por recomposição do orçamento das universidades, né? E também das nossas condições objetivas de trabalho, né? Então, a gente tem ainda a obra por terminar, coisa por fazer. As universidades precisam de manutenção. Passaram todos esses anos sem manutenção e a gente precisa ter orçamento. Isso se choca, né? Mais uma vez, com o que foi dito, com o que foi aprovado em relação ao arcabouço fiscal. E a gente vai andar nessa linha tênue, né? De defesa intransigente do mandato que foi dado a Luiz Inácio da Silva pelo povo brasileiro em 2018, mas sem abrir mão da luta que a categoria precisa fazer para melhorar as condições de vida da categoria do povo brasileiro. Então, a gente vai ter que andar nesse fio da navalha, né? E a direção do Andes, ela usa esse biombo da autonomia, como foi dito, de maneira seletiva, né? Já falaram emblemáticos casos, né? Em relação à prisão de Lula, em relação ao golpe de 2016. E vai novamente buscar esse biombo para não fazer a defesa do mandato, que é diferente de fazer a defesa do governo, né? Que é um governo de amplíssima coalizão. Então, acho que essa é uma questão. E aí, a questão do próprio papel do sindicato. O Andes abriu mão de ser um sindicato. E não é de hoje, gente. Faz tempo que o Andes deixou de ser um sindicato. O sindicato recebe recurso das seções sindicais, que não são poucos todos os meses. Ficam com um bom arrecadado. Como é que o sindicato, né? É superavitário, né? E todas as despesas de Congresso são as seções sindicais que assumem. Efetivamente, não contribuem com a luta nas seções sindicais, né? Seja as estaduais, né? Então, a gente tem um sindicato que precisa assumir o seu papel de sindicato. Pegando a questão da campanha salarial, a questão da carreira, condições de trabalho. Discutindo as questões mais elementares, né? Da categoria, para que a gente possa transitar para essas lutas maiores, sociais e políticas que são necessárias, porque com a vitória de Lula, o bolsonarismo não deixou de existir, né? Nós vamos ter que continuar combatendo a extrema-direita do nosso país. E a gente vai fazer isso, bom, garantindo a melhoria das condições de vida nossas. A colega disse, né? A gente cuida da vida dos outros e esquece de cuidar da gente. Então, a gente tem que cuidar da gente, né? Para poder também contribuir com as lutas mais gerais da classe trabalhadora, né? Garantindo aí um processo de diálogo com as demais entidades da educação. Então, já está sendo chamado já para o dia 6 agora, de agosto, é C18, né? Uma luta contra o novo ensino médio pela CNTE, onde se recusa a participar, né? Efetivamente, do Fórum Nacional Popular da Educação. Essa foi uma vitória. A participação mesmo como ouvinte do Fórum Nacional Popular da Educação do Renova Andes. É proposta do Renova Andes. E foi, a gente tem colocado, digamos assim, as principais formulações políticas que têm sido aprovadas nos Congressos e Conades, têm sido feitas pelo Fórum de Nova Andes. Não tenho dúvida. Foi de Eze, Fórum Nacional Popular da Educação, todas as proposições, né? Inclusive, as que não foram aceitas, né? Na luta contra o golpe, né? A luta pelo Lula livre. E a gente tem sido esse motor para que esse sindicato seja sindicato, né? E não tomem posições partidárias, porque é isso que o Andes faz, por conta do seu, né? O corpo de partidos políticos que fazem parte da direção, fazem um acordo exatamente para combater toda e qualquer posição que faça divergência à política de quem dirige o Andes Sindicato Nacional. E o culmina, né? Vou encerrar aqui, com a direção, né? Que vai tomar posse, né? Agora no Conade, né? E aí saldo muito, né? Esse debate está sendo às vésperas do Conade. Uma direção que para nós é ilegítima. Porque se o presidente, isso é básico de qualquer democracia, né? Você pode ser eleito e para você votar e ser votado. Como é que a gente pode ser eleito e não participar do processo eleitoral? Né? Essa é a questão que não quer calar, né? E a retirada da UFSCar, né? E a retirada da UFMG do Colégio Eleitoral impossibilitou que hoje nós tivéssemos uma direção legítima dirigindo o Sindicato Nacional. Porque essa, tenho certeza, é a vontade da categoria. Se livrar dessa política que dirige o Sindicato há quase 20 anos, que só faz a gente acumular derrota e nós chegamos no momento de ter vitória. Então, esses seminários que é um pontapé para a gente, né? Continuar organizado dentro do antes e dando essa guinada para que o movimento docente, né? possa discutir a sua organização, somar forças para, nesses quatro anos do governo Lula, nós arrancarmos conquistas para a categoria e para a classe trabalhadora. Muito obrigado, doutora Erika. Como sempre, muito decisiva. E traz o tratamento central, né? Que a gente vem desenvolvendo. Vamos dar sequência? E agora vou chamar a professora Lenilma. Mas antes de chamar ela para falar, eu vou fazer aqui também uma rápida apresentação da professora. Professora Lenilma é professora associada da UFPB, lotada no Departamento de Enfermagem Clínica, líder do grupo de estudos em Educação, Ensino, Pesquisa e Trabalho, Trabalho em Saúde Coletiva. É vice-presidente da ABEM Paraíba. ABEM é a Associação Brasileira de Enfermagem. Militante do SUS, né? Vice-presidente da UFPB. E avó de Júlia Lívia Sária Esté. Assim, ela está se apresentando. Eu vou passar o microfone para ela. Inclui essa apresentação que não pesa muito no lado, mas é importante para a vida. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar a mesa da pessoa da colega Érica. Prazer estar aqui vivendo esse espaço com você. E gostaria de saudar o plenário da pessoa Lucida Ramos, nossa colega docente e nossa deputada. Agradecer o convite para estar aqui hoje tratando de um tema tão necessário. Eu não tive a oportunidade de estar de manhã. Hoje o semestre da UFPB retornou. E aí a minha disciplina é a primeira do profissional, de muitas ansiedades e a gente tinha um monte de coisa para fazer. Eu não consegui. Lamento profundamente porque sei que perdi falas muito completas e muito politizadas e muita compreensão. Só vou pedir o que o professor já puder, ainda bem que eu cheguei a tempo. Dividir essa mesa com nordestinos, só tem uma pessoa aqui que virou nordestino, mas é o nosso gaúcho mais nordestino que existe. É um prazer, né? E como o Nordeste tem que ser um país, né? E a gente está aqui. É quem salva o país, é sempre assim. Eu penso que uma das melhores coisas nos últimos tempos que a Dulce fez, foi chamar de seminário. Acho que estava na necessidade de cada docente falar. Falar de conjuntura, falar de universidade, universidade pública e especialmente o SPB, que a gente está tendo o desprazer de conviver com o interventor que se sente o ser de Deus, nada o atinge infelizmente, e falar de movimento docente. Eu tinha pontuado e até pontuei muitas coisas que estão na fala do Jair, e especialmente na Dier, que parece até que a gente fez juntas. É muito importante para a gente fazer algumas reflexões sobre o sindicalismo. que talvez eu esteja chovendo molhado, porque eu acredito que este público que está aqui sabe disso muito bem. Eu olho para um, para outro e lembro do quanto eu tenho convivido com cada um de vocês. Mas, quando hoje a gente vê a forma que alguns colegas tratam o sindicato, dá uma tristeza muito grande e uma preocupação, porque a história do sindicato, que teoricamente é uma história recente, porque a gente tem de 200 anos. Isso para a história é muito pouco, é quase nada. E do sindicato docente a gente tem muito menos. É da década de 80, pelo que eu pude levantar. Então, a gente vê isso, mas ao mesmo tempo a gente vê que todas as conquistas dos trabalhadores, sejam esses trabalhadores florais, sejam de fábrica e outros trabalhadores, todas, inclusive e principalmente salarial, vêm pela luta sindical. Então, é importante que a gente pense no papel do sindicato como um papel coletivo. O sindicato, que o nosso nacional não está fazendo esse papel faz muito tempo, ele precisa trabalhar para a categoria, ele precisa estar atendado com as necessidades e demandas da categoria. A gente, hoje, vive um contexto, eu tenho falado muito sobre isso com os colegas, de uma confusão. Eu não sou muito boa assim das palavras bem polidas não, falo muito o que me vem na cabeça naquele momento. Então, a gente tem, por um lado, um grupo de profissionais, docentes, que o único foco que tem é produção. E isso é estimulado grandemente pelos órgãos de fomento. Então, você tem que produzir e viver não cabe no látice. E você tem, por outro lado, um grupo de pessoas que, a cada dia que passa, a gente percebe que são pessoas que estão acumulando experiências e idade, que entendem a importância de você fortalecer os espaços de representação e, especialmente, os sindicatos. Óbvio que falar de sindicalismo e falar de trabalhadores também são coisas bem distintas. A gente falar de um sindicato de trabalhador rural, de um sindicato de trabalhador de indústria, é muito diferente de falar de um sindicato de docentes. E é mais diferente ainda quando a gente pensa que docente, docente do ensino superior. Então, é bem diferente falar desse sindicato, dessas especificidades desse sindicato. Nós queremos ganhar porque eu acredito que cada um de nós presentes aqui pergunta como é que está o precatório tal e o processo tal. Mas, quando você pergunta e começa a conversar, essa pessoa que mais pergunta e que mais quer ganhar, ela não esforça. E percebo também que existe uma despolitização muito grande ou, talvez, um desvio de foco. Então, eu estou tão focado no meu individual que eu não penso nas questões que são direitos e são direitos para todos. Eu digo, eu não me filio porque aquele percentual pesa no meu orçamento. Mas não entende que aquele percentual pode lhe trazer muito mais ganhos futuros. E se você está igual o governo da direita, você pensa em investimento como despesa. E não que você está investindo em um espaço representativo que está te defendendo, que está lutando pelos seus direitos, que está presente na sua vida. Mas essas falas, elas têm se tornado comuns. Eu me desfiliei, mulher, tantos porcento. Isso faz falta. Eu não ponho a gasolina e tal. Então, eu sei do endividamento de todo mundo, de professores. Especialmente nos últimos anos. Muito do nosso... Diminuição do nosso poder aquisitivo se deve também ao nosso candidato. O que é que essa criatura fez, especialmente as criaturas que estão lá, especialmente em momentos tão importantes como greves que foram citadas aqui e outras que ocorreram anteriormente. E que, na última hora... Gente, essa frase era sempre... Eu lembro que o final do que a gente já esperava. Hoje é o dia da mesa de negociação. Que hora a gente vai levantar isso aí? Porque era, parece que, uma prática na hora que a coisa arrochava aonde saía. A gente deve, a criação do PROEFIS, um pouco a isso. Pelo pouco que eu sei da história, que não é tão pouco assim, dois motivos. As eleições que vimos agora, de novo, sem nenhuma diferença, tudo caminha para que a oposição seja vitoriosa. Então, se a gente for fazer a leitura dos mínimos detalhes, sim, obter de vitória, o povo quer mudança, mas acaba ganhando o grupo que está aí a dia eterno. Por manobras, por tudo. Eles continuam, né? E isso aconteceu lá atrás, em 2004, quando foi criado o PROEFIS. E, assim, eu estava lendo uma tese da Simone Silinski. Ela fez em 2022, sobre a questão do movimento docente. e ela faz a diferença das características, eu não sei se vocês que estudam, né? O movimento sindical conhece essa tese? Já leram? E ela faz claramente. A Andes está lá como classista que defende a categoria de base. O PROEFIS é negocial de Estado. Na hora de negociar, o PROEFIS senta e vai lá. Nem que a negocia pela metade do preço, né? Mas negocia. E a gente nem pela metade nem por nada. Porque a Andes ou o Andes, ele acaba não negociando. Perdemos muito ao longo dos anos. Tivemos influências muito fortes de governos, de desqualificação do movimento sindical. A mídia, ela luta muito isso também contra nós. Então, a greve extraz, óbvio. É importante lutar de salário, sim, claro. Mas, quando tira isso isolado, parece que é só isso que a gente está lutando. E isso é jogado para a categoria como se fosse negativo para nós. A sociedade jogando todos os nossos movimentos legítimos como se fosse preguiça. Ah, porque jamais está de férias. Isso aí não estava de férias três meses. Não estávamos sei quanto. Nós não estávamos de férias. Nós estávamos em greve lutando pelos nossos direitos. Por condição do trabalho, por salário. Mas, a forma que isso é passado para a sociedade é para desmobilizar, é para desqualificar, é para destruir o movimento legítimo. E isso tem chegado, sim, às pessoas. Eles passam a ver diferente. E é muito ruim para a gente até encampar novas lutas, né? Além de todas essas questões de governos que desqualificam. Recentemente teve uma história de que todos nos sindicatos sofreram com desfiliação, que não era obrigatório. Todas essas questões. A gente tem, claramente, percebido um movimento muito individual. Eu quero crescer como docente. Eu quero crescer como pesquisador. Os outros lutam por mim, porque eu estou lutando para fazer os meus artigos. Eu estou lutando para produzir. Eu estou lutando para ser bolsista da CAP, do CNPG, não sei o quê. Mas, se eu ganhar em um precatório, eu vou ficar bem feliz, né? Mas, porque eu não esteja lá lutando junto com os outros. A gente tem que se reinventar em muitos aspectos. Eu acredito que, no mês de janeiro, 26 e 27 de janeiro, a Dufa fez um fórum de planejamento e atividades. A gente levou isso. Foi citado pela Anitta, hoje pela manhã. E nós levamos colegas e fizemos um amplo debate. A diretoria, o conselho de representantes, sobre muitas coisas que os sindicatos, no caso, a gente fala de adultos, precisa se reinventar. Por quê? Porque a gente está com outro grupo de pessoas nas conjunturas atuais, de convênios e de tantas coisas que, inclusive, do que a Érica falou, a forma de trabalho. E aí, a gente precisa pensar como incluir também essas pessoas, como chamar a atenção. Tem uma colega que usa muito a sedução. Como é que a gente vai seduzir as pessoas jovens ou que entraram depois para compreender a importância e vir para o sindicato? Eles precisam entender que é importante para eles participarem do sindicato. Um outro fator que tem contribuído muito para mudar nossas vidas de uma forma geral, pessoal e profissional e docente, foi realmente a pandemia. A liberdade de se produzir tudo online, de colocar uma palavra e encontrar uma série de coisas. E aí, se estão certas, se estão erradas, se têm referências importantes científicas ou não, não interessa mais o que você acha. Tem gente que não vai mais nem a médica, só está morrendo. Porque bota meu sintoma ali e já sai o tratamento e ele usa aquilo ali, doutor Google. Então, tem questões importantes. Eu acho que a tecnologia veio para identificar e ela é muito útil e necessária. Mas algumas coisas precisam ser consideradas e refletir. E sobre essa questão da pandemia no nosso trabalho, para a gente foi um pacote completo. A gente da OSPB, a gente tem um pacote completo. A gente teve uma primeira peste, Bolsonaro. A gente teve a segunda peste, a pandemia da Covid. E a terceira peste, o reitor, o interventor. Então, lidar ao mesmo tempo, em três anos, com todos esses desastres, nós estamos ainda se erguendo. Não é fácil. Não tem sido fácil. Realmente, o que é que hoje, todos os dias eu tento trazer sócios para a dúvida. Falo da importância dos processos. Ainda está chamando a atenção de algumas pessoas a questão da progressão. Porque, com essa nova determinação que mudou o jogo em campo, as pessoas ainda se preocupam. Eu vou me filiar para ter direito ao advogado para resolver a progressão. Na minha cabeça é. Resolveu, ele vai sair. Eu espero que não, mas parece isso. Mas, todos esses fatores têm trazido muitas dificuldades, inclusive, para a gente se manter na universidade. E se você não tem uma consciência política de que nunca se ganhou nada nesse país sem luta e que sindicato forte é sindicato de pessoas que militam, que estão presentes, que sugerem, que reclamam, que cobram, a gente não vai conseguir se erguer. E a outra luta, eu talvez ponha ela primeiro, é, entre uma eleição do Andes e outra, a gente mostrar que temos que mudar a diretoria do Andes. Será que essas pessoas não percebem que a gente realmente tem um sindicato local, a sessão, e que não conta com o sindicato nacional? A não ser para cobrar? Cobrar. Desrespeitar. Não se consegue fazer um evento e excluir o seu representante do evento. É assim, é inacreditável. Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas de eleição a eleição. Não dá para... Eu participei, depois de 20 anos fora do movimento docente, eu participei de um seminário em São Paulo. Eu fui em São Paulo, não é? E vi metade do povo que eu já tinha visto há 20 anos, estava lá, alguns mortos. Mas, eu nunca vi o Andes fazer tanto evento. E me chamou a atenção, eu conversei com o Cristiano, a eleição. Então, não foi pela necessidade de se pautar saúde docente, até porque tem que ser pautada, tem que ser trabalhada. Nós estamos com nossos colegas do A2C por vários motivos, inclusive pela desqualificação que está posta para a gente, a desvalorização do professor. A falta de condição de trabalho, zero. computador que parece mais um dinossauro. Virou que a gaveta cai. Então, às vezes, você vai se inventar para conseguir ficar no seu ambiente e trabalhar. E não dá para fazer outras coisas, não é? Veja, quantos fatores estão nos adoecendo? Ah, se poderia, sim, fazer esse debate. Ela faz quando? À véspera de uma eleição. Ela levou gente para o país inteiro. Por que ia ter eleição? Só, exclusivamente. Então, a gente tem que procurar fazer uma... Não sei se é campanha, porque é campanha muito pancletária, mas um trabalho mais consistente de dar visibilidade, e eu acho que aqui é um espaço lindo. Eu estou gostando muito de estar aqui. Até chegar à eleição e a gente ter conseguido semear e colher frutos. Isso é fundamental. Desafios futuros são inúmeros. É fundamental usar a questão online, a tecnologia, mas de forma responsável. Campanha de filiação com sedução. Não é chegar lá e fazer assédio moral ou sexual, não. É dar alguma forma da pessoa sentir-se acolhida, sentir-se parte do sindicato. Penso que isto é fundamental. Existe, claro, existe a questão financeira, mas não é só isso. Gente, eu estou finalizando. Eu ia falar mais e acabei passando. Gente, foi muito estimulado o empreendedorismo. Foi muito, muito, muito falado no profissional ou funcionário ou professor do ensino público como um preguiçoso que vive naquele salário e que etc e tal. Você entra em qualquer livraria. Entrava em qualquer livraria. Estava lá com um real de jubilhão, que eu não sei como eles conseguiriam fazer aqui. Todos os livros mudaram. Então, até você ficava, meu Deus do céu, que campanha negativa. Isso não é fácil de derrubar. Vai depender de cada um de nós. O trabalho precário, a falta de vínculo, isso favorece também a diminuição das pessoas de procurarem os seus sindicatos. A gente tem muita coisa. Espero que hoje seja o início de vários momentos para a gente debater a motivação do professor, tanto para ensinar quanto para se associar ao sindicato, que a gente possa ter mais cuidado com a saúde do docente, física, mental, ocupacional. A gente precisa cuidar de quem cuida, tá? E, realmente, fazer um movimento de conscientização dos colegas para entenderem que o âmbito está muito aquém do que é um sindicato. muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eu também vou fazer aqui uma breve apresentação do professor. Ele é professor de filosofia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPB. E, atualmente, é presidente da UFPB. Uma palavra para os seus 20 minutos. Ok, então, obrigado, Dr. Fernando. Pedir um pouquinho mais de paciência a todos e todas. E,now, muitas dias encerrando essa nossa tarde, essa honra, né, pelo meu lugar estar aqui e poder falar um pouco, pensar um pouco com os colegas sobre a nossa atua produtura, sobre o sindicato, o movimento docente. Eu sinto muita falta disso, e aí, de fato, pensar que a felicidade de tudo tem um espaço muito qualificado como esse, que esses espaços qualificados estão cada vez mais raros, para poder emitir um parecer, fazer mais flexão, o pensamento. Então, eu vou para o meu terreno, ele é um povo, mas eu estou tendo, é o terreno da filosofia, para tentar trazer algumas questões nessa mesa, que é uma grande oportunidade de estar aqui nesse sentido. Então, é uma ocasião, é uma oportunidade desse debate, do embate, da conversa, da troca, do comércio das ideias, e também é a promoção de um espaço muito qualificado, educativo, pedagógico e, sobretudo, político. E a grande felicidade de estar junto com companheiros de luta, de fato, nessa mesa, Jailton, Erika, e sempre nos encontros, nas atividades, o professor Nenilma, o professor Fernando, da nossa referência aqui, do nosso sindicato ano do PTB. Então, o que nós pretendemos fazer, muito rapidamente, de acordo com o tempo? Que é fazer uma pequena reflexão sobre a relação entre o significado do povo indocente e o significado de universidade. Eu tenho me debruçado sobre essa questão nos últimos tempos. Estou, como diz o professor Nenilma, falando da sedução, nos últimos anos estou extremamente seduzido por Aristóteles. Então, a gente me ajuda a pensar política em todos os momentos. Hoje, na minha atual fase, eu digo que a minha versão de sindicato é aristotélica, em todos os sentidos. Então, vocês vão entender um pouco dessa questão. E aí, em torno disso, pensar um pouco sobre uma questão que os gremios já falavam, que tem muito a ver conosco, nós vivemos isso na pele nos últimos anos, que é a possibilidade de nós não vivermos mais um país democrático. Essa é a grande questão. Todo mundo percebeu que as dificuldades que nós temos de fortalecer a democracia e todas as suas bases e seus valores, naquilo que é necessário fazer para manter ela e como é bastante simples acabar com ela. Então, nós tivemos exatamente essa experiência, na minha opinião, com o governo Bolsonaro, nesse sentido. Por isso, eu queria partir de uma questão central para pensar a democracia, depois pensar um pouco sobre a universidade e, quem sabe, no momento do centro, nesse ponto. Porque todos nós somos testemunhas do golpe de Estado, todos nós fomos. O que não ocorreu, e essa é a questão, não é? Tão somente em janeiro de 2023, mas que havia sido anunciado e preparado a luz do dia e as sombras da noite, por Bolsonaro, inelegível. Não é isso, né? Que esse seja apenas o início de uma série de crimes e barbares que precisam do devido processo legal em sua eventual punição. E cometido também por uma legião de acéculas, que hoje, por um barco, não assumem nada. E que raramente apresentavam um traço de amor à unidade, ao conhecimento e um mínimo de empatia e tolerância. Então, ele convive, conviveu o mais forte, convive com esse tipo de postura. Mais do que misógeno, mas, além do mais, misântil. Golpe este, que apesar do aparato militar e estatal, não prosperou. Mas por que razão não prosperou o gol? Essa é a grande questão, né? Então, a vitória sobre Bolsonaro, sem dúvida, nós devemos, isso é uma ideia muito pessoal, né? E eu percebo que alguns colegas comungam dessa ideia. Nós temos uma dívida, né? Para todas as gerações futuras, tem a Lula. E hoje é, sem dúvida, a nossa maior entidade política. Ele, sim, com o nosso apoio, prestou um grande serviço ao país. Talvez tenha cumprido a maior e a mais importante tarefa já incumprida a um brasileiro. Nesse sentido, a sociedade brasileira tem uma dívida impagável com o nosso presidente. E todos nós estamos implicados também nessa vitória, de um jeito ou de outro. Todos nós, de certa forma, também somos avalistas desse momento que nós estamos vivendo hoje. E isso representa uma marcha importante sobre o bolsonarismo, esse neo-integralismo, esse fascismo, e sua versão brasileira. E depende muito, vai depender muito dos valores culturais que nós vamos assumir a partir de agora. E isso, o movimento do Centro tem um papel fundamental. Então, no final desse episódio, que podemos chamar de eleitoral, que apenas o começo, e isso está muito claro em todas as falas, né? Com o início, um agrupamento de forças da sociedade brasileira segurou, mais do que uma vitória democrática, mas o fortalecimento da nossa democracia. Então, o nosso castelo democrático se manteve, apesar de muitos tremores, não foi isso, né? Isso é uma acepção simbólica, semiótica, política e o seu alcance cultural, educativo e pedagógico. Nós vencemos o Bolsonaro por ter democracia. Essa é a questão, né? No entanto, e aí a nossa contradição, né? Lembremos, seguindo o pulo, que essa mesma democracia assimilou o golpe de Mediúma. Apesar da Lula, a própria emenda constitucional 95 e naquela que é a pior, que eu acho que é a pior de todas, isso já foi comentado hoje, né? Que é a contra-reforma da presidência. E nós vamos ter trabalho imenso sobre essa questão. Então, a ascensão da extrema-direita com o Bolsonaro e o direito como esfera, que se pretende substituir na política, ela mudou, sem dúvida, o seu rumo, apontando uma direção. Ainda com muita dificuldade, com uma nova perspectiva. É por isso que nós estamos aqui. Então, podemos afirmar, e a professora Cida foi muito feliz hoje, de manhã, a falar isso, né? Que agora o nosso ar se tornou respirado. Então, nesse conjunto até aqui, além de nós termos vivido mais um episódio democrático em nossa jovem democracia, nós podemos afirmar que a democracia salvou o Brasil. Obviamente, não vamos discutir, nós estamos ainda muito distantes do paraíso. E nesse instante nós podemos sentir uma leve brisa fresca em uma dessas, né? Em uma das nossas narinas, que ela não vem de fé. Mas nós temos muita avança ainda. Vejamos. E aí é uma questão, uma concepção de democracia. E acho que nós temos muito em mente isso. A democracia não é algo natural, nem inato, assim como a própria liberdade. Esse talvez seja, vamos chamar assim, o serve metafísico e até mesmo epistemológico do que nós estamos chamando de progressismo. Como um sistema que se propõe a organizar as forças que movem, com pesos e medidas, que administra nossos desejos e nossos afetos, ela intenta acomodar as subjetividades emergidas ou em emersão, em distintos agrupamentos. Para que cumpra o que eu sou desígnio, a democracia faz a exigência das exigências. Uma espécie de mãe de todas as indicações que nós pensemos nela e a consideremos em todos os momentos. E por isso que o sindicato é trabalho. Porque exatamente essa é a nossa tarefa, nesse sentido, né? Mais do que atenção, atuação. Não é como respirar. E simplesmente o fizemos sem pensar. Nem sem pensar, nem fazer qualquer adição. Para além disso, eu insisto, a democracia exige nos seus quadros um tipo muito específico de formação. Integral, humana e completa. A capacidade de nos percebermos como membros de uma comunidade. E vivemos juntos e nos compreendemos enquanto uma multidão. E é por isso que o bolsonarismo, ele é um modelo vacaçado de sociedade. Nesse sentido, a educação das pessoas para uma vida comunitária, uma consciência minimamente planetária, ambiental, complexa, transhumanista. A nossa finalidade consiste em criar as condições para nós vivermos esse modo de existência que referenda e fortalece ações e modelos que possam favorecer valores que consideramos democráticos. Nós fizemos esse pequeno preâmbulo para questionar se a universidade, essa é uma questão muito pessoal também, sempre me pergunta se a universidade é revolucionária ou ela é conservadora. E, diante disso, ele pode responder, sim, ambas, e, ao mesmo tempo, o espaço de acomodação. Ela, ao mesmo tempo, o espaço de acomodação, mas também aquilo que me interessa, que é um espaço de criação, de tradição e também de rompimento. Então, essa parede de contradição, como é que ela surge, afinal de contas? Obviamente que é uma explicação muito rasteira, mas que, para mim, faz muito sentido. Não só isso, mas é o suficiente para dar um fio racional, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Na gênese e na acepção do significado da universidade, uma busca de definição, conciliação, aproximação ou mesmo distinção, que permitiu uma insistente coexistência, voltando aos primórdios, a coexistência entre fé e razão. Então, nascida no seio da igreja verdadeira, como dizia o Werther Kark, a igreja católica, a universidade ainda mantém uma estrutura organizacional do Império Romano, com repercussões políticas importantes. A manutenção de um tipo de hierarquia e um modelo democrático, que precisa ser negociado, constantemente, que não se resolve simplesmente com uma determinação de cima para baixo. Em sua disposição mais geral, e aí é uma tese, não é ousada, mas é minimamente curiosa, engraçada, a universidade mantém-se como um acampamento romano, seja na sua posição, formato, na capacidade das barracas, acesso aos serviços e na divisão das tarefas e funções. Tem o Pretor, o General, os tribunos como oficiais de alta patria, os centuriões, centros oficiais de baixa patria, os suboficiais, em posições de alferes, ajudantes, instrutores e os soldados. Ainda mais importante, a capacidade de permitir a circulação de uma economia simbólica entre o que podemos considerar como estrangeiros e nativos, entre culturas locais e invasoras. Quem sabe um modelo ainda mais sincrético e elaborado do que a taxonomia dos santos da igreja. Obviamente que nós não pretendemos estabelecer uma transliteração fechada, dentro dessa loucura, entre cargos e funções, encargos e atribuições. O que permanece, de fato, é um modo de organização social, um modo de vida, que separado em setores, ela comunica-se em acordo com o seu poder estabelecido, em um modo de avaliações, autorizações, aprovações e liderações, que são ao mesmo tempo respeitados, defendidos, seguidos, mantidos e negociados. Pois uma ação não segue, se não passar por todos os setores. Isso, ao mesmo tempo, orientação, regras, burocracia e controle, convivendo com distintos talentos e virtudes, das mais diversas, que são ao mesmo tempo obedientes e criativas, acomodando infinitas funções e iniciativas em um lugar só. Então, talvez, essa seja exatamente a definição de uma das mais elaboradas formas de se organizar, que eu considero a universidade, que nós já temos criado nesse sentido. E só existe um lugar que comporte tamanha diversidade, que não é nem a igreja, nem o acampamento humano. É uma organização social, cultural e econômica muito surgênis, a universidade. Então, está no seu sede, na sua plenitude, um certo trânsito, entre as férias da fé e da razão, a negociação, cooperação, a acomodação entre seus membros, perfazendo dessa forma outros corpos, como a comunidade da cidade, o Estado, buscando o equilíbrio e a estabilidade do poder. Então, qualquer evento, pode pensar assim, qualquer evento, o acontecimento que escape dessa organização, dessa dinâmica, ela vai retirar da universidade, desse projeto que é construído, pactuado, em grande medida, e isso diminui muito o seu vigor democrático. Em nosso caso particular, nós investimos isso com a intervenção na UFPB. Nós tivemos um decréscimo trágico da nossa qualidade democrática dentro da UFPB nos últimos anos por causa da intervenção. Então, esse é um pequeno diagnóstico, uma interpretação, um tipo de leitura, que nos leva ao próximo passo, e que todos nós somos obrigados a pensar enquanto comprometidos com os rumos da classe docente. Nós temos um sindicato, isso todos nós estamos pensando, em sua organização estrutura, de fato. Mas aí que está a minha questão, né? Esse sindicato, ele está à altura da finalidade que ele se propõe a representar e a defender. O inevitável e necessário movimento docente, com suas demandas específicas, salários, carreira, docente, condições de trabalho, suas demandas de princípios, defesa do Instituto Público Gratuito, de qualidade e de justiça social, possui uma entidade que reflita as distintas faces e necessidades de seus docentes, né? Então, essa é uma questão que, para mim, é fundamental, acho que todos, certa forma, tocaram nesse ponto. Se nós lutamos em nossas concepções para sermos considerados como trabalhadores, e eu acho que nós somos trabalhadores, né? E aí eu sou muito hegeliano nesse sentido, à medida em que uma ideia, a ideia é transformada em outra coisa, né? Ela se materializa, está aí a questão do trabalho, né? Ou seja, a ideia media a natureza e aquilo que a natureza pode fazer. Nesse sentido, aqui que está à nossa disposição, né? E pode ser tanto um artelo breve, quanto uma própria ideia, né? Uma ideia revolucionária e criativa, nesse sentido, né? Tendo em vista a finalidade da função, o papel e o processo, em que nós estamos todos envolvidos para elaborar e modificar a natureza, são notícias bastante evidentes de que o que a Universidade Guarda, brinca, promove, defende e organiza, não possuímos uma analogia que seja minimamente adequada ou um modelo organizacional que possamos comparar. Em sua definição, por vezes, apelando ao didatismo, e a ilusão, um modelo lá do século XVII, isso é muito comum, quando os adversários, eles não queriam discutir os temas difíceis, né? Uma preguiça intelectual, muitas vezes, nós podemos empreender uma busca de afirmar que a Universidade, como sendo isto ou aquilo, que se parece com esse ou aquele, mas não é, né? Então, não podemos nem afirmar que é como uma empresa, é como um partido, é como uma cidade, é totalmente distinta. É isso que eu indico, essa identidade para a própria Universidade, né? Portanto, nenhuma dessas definições são suficientes, pois a Universidade em si mesma é uma definição, um conceito próprio, um círculo completo que vai do sujeito ao praticado. Por isso, nossa questão, que nos implica, seja como dirigentes, como base, e como membros da comunidade universitária, uma instituição que se proponha a estar à altura de representar, compreender, organizar e agregar ainda mais pontos de vista para a sua estrutura e que precisa, de forma urgente, considerar o significado pleno do docente, um corpo docente e de um movimento docente. Esse é o desafio de ser um sindicato de uma universidade. Encerrando, o nosso sindicato encolheu, isso é um dado, e pelo menos 6 mil sindicalizados nos últimos anos. Admitiu, isto eu não já falo, mas vou reiterar, porque eu acho importante, né? Admitiu em suas eleições internas uma luta para eleger um presidente do Andes, mas não empreender os mesmos esforços pela base desse mesmo presidente que elegeu sem seu próprio voto. Eu não compreendo isso. Vocês me desculpem. Se alguém quiser me explicar depois, eu agradeço. E aqui, eu falo da APBH, e como esse processo se desenvolveu e se afirma com a posse da nova diretoria do Andes, do Conad e da Pina Grande, depois da manhã. Que possuirá, a partir de sexta-feira, uma diretoria que venceu as eleições sem ter a maioria dos votos de seus 16 mil votantes sindicalizados. Isso é o que salta a olhos vistos apenas na superfície de nossa organização fiscal. Como é que nós vamos explicar para a base essa situação? Sem dúvidas, esse tipo de procedimento diminui muito o nosso poder de convencimento sobre uma base que se esconda cada vez mais na barraca solitária de seu currículo artes, vislumbrando produtividade e desejando-se empreendedor, sem muitas vezes dar seu trabalho reflexivo, pervincular-se a um processo histórico e de lutas. Termino aqui com o brilhante Walter Benjamin, que foi justiçado pela academia e demonizado pela esquerda. Mas não menos genial e artista que qualquer um, e que prometizou, pela razão, a tarefa do nosso movimento. O Benjamin escreve o seguinte, nós temos sobre o filosofia e a história. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponde a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia das circunstâncias em que seus adversários o enfrentam em longo progresso, considerado como uma norma histórica. O assombo com o fato de que episódios que vivemos no século XX e exatamente que vivemos na nossa realidade brasileira ainda sejam possíveis. Não é um assombo filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombo é insustentável. Fechando a nossa luta, de fato, contra professores comprometidos com a sociedade, com a justiça social, é contra o fascismo. Esse é o grande formato que nós vamos fazer a partir da conta. Obrigado. Muito obrigado, professor Cristiano. Bem, diante das contribuições dos companheiros aqui e das falas que, de alguma forma, elas se entrecusaram e trouxeram o tema sobre a universidade e o movimento docente, nós temos ainda aqui, todas as falas foram dentro do tempo estipuladas e nós temos mais uma hora para poder estender e aprofundar o debate. Então, nós vamos abrir para as inscrições. O professor Zé Antônio já se inscreveu e o professor Joaquim e tal. A gente vai manter abertas as inscrições. Eu vou passar a palavra para os inscritos agora e, na medida em que for se inscrevendo, a gente pode fazer blocos de três. Aqui nós temos dois. Vamos abrir e passar a palavra para os dois. A professora Joana Neves também é a terceira aqui. E a gente vai... Eu vou fazer... Basta levantar o braço e eu vou anotando aqui o nome. Tá bom? Professor Zé Antônio. Fiquei atento ao momento das falas e me chamou muita atenção o professor Jailton que estava visitando a todos nós aqui. E como movimento docente, eu estava analisando e já ouvi em uma conversa com uma colega e a Universidade de Alagoas. Os aposentados conseguiram grande mérito votar, escolher o seu próprio reitor. E isso, eu estava olhando, a estatua íntegra lá, ela deve ter tido a contribuição por parte do movimento docente lá da associação de vocês. Isso é muito importante. porque a questão do aposentado hoje, como já foi colocado aqui, estão sentindo a ausência de alguns colegas, porque realmente a classe já está assim muito sem interesse de visitar a própria associação, o sindicato. mas é através do sindicato, é através dos grupos de trabalho que nós estamos para discutir e trazer suas ideias. Eu estava analisando o projeto de uma pessoa da Embaixada dos Estados Unidos e, sem querer, a sua ideia transformou no grande projeto. Ela levantou a bandeira, fez um projeto lá em Brasília e ela foi contemplada com um valor muito alto para desenvolver o trabalho social. Então, o docente que não frequenta o seu sindicato, ele vai ficar distante de estar escutando essas benesses que foram colocadas aqui, sobretudo da colega que é da Rural, também sou professor de educação física, fiquei muito feliz, né, saber que a senhora está lá no mestrado também. Então, esse seria um passo. Eu gostaria de ouvir, se for possível, só falar alguma coisa, como chegar até esse fato aí, ok? É isso que eu... E lembrei também a questão do proíbe-se, né, hoje de manhã. Foi debatido mais uma vez, porque, pelo que eu estou vendo, o Andes está recuando, vai chegar ao ponto que os aposentados, eles vão entrar na carreira do INSS, vai para a fila do INSS para obter seus ganhos. Essa é uma questão futura. Então, esse é o momento dessa grande discussão. Agradeço. Professor Zé, já passa o microfone para o professor Joaquim. Para a próxima. Boa tarde a todos. eu também, como todos, acho muito importante esse momento, momento para a gente discutir. E eu vou ser um pouco pontual. Eu acho o seguinte, que um dos grandes problemas com relação ao Andes é o sectarismo. O sectarismo, que tem lá dentro de certos grupos, turva a compreensão, turva moral, e turva o desempenho do sindicato como um instrumento de luta dos trabalhadores. Está certo? A outra questão que eu levanto aqui é o seguinte, todos os movimentos que têm acontecido ultimamente no mundo é um movimento de massa. Os trabalhadores estão na rua. Eu não tenho, assim, levantamento se, por exemplo, na França, em outros cantos, se esses movimentos eles fazem através de live. Aqui no Brasil, pelo menos, nós estabelecemos que nós vamos fazer o nosso combate sem ver os colegas, através de uma live, um instrumento. do instrumento. Eu não acredito nesse tipo de... Eu até participo, faço minhas discussões e tal, mas eu não acredito na efetividade desse tipo de movimento. Eu acredito no movimento onde os trabalhadores estão na rua, eles precisam aparecer para os outros trabalhadores. Eu acredito até que, por exemplo, essa falta de interesse de nossos colegas, nossos novos colegas que estão na universidade, é essa falta de empenho pela luta coletiva, pela luta com as pessoas juntas. Eu fui... Vivi muito tempo no movimento estudantil. O movimento estudantil viveu muito tempo junto com os professores. Hoje, nós não temos condições de fazer um movimento estudantil juntamente com os professores, porque não tem mais estudantes na universidade. Muitos professores também estão na universidade. então, eu queria debater essa questão, porque essa questão é o que a gente vê. Não tem mais um incentivo, uma motivação para que você enfrente a luta. Você não pode enfrentar o fascismo através de telefones, de lives. Não tem como fazer isso. Não tem nada. Você enfrenta de outra forma. É isso. Joaquim, obrigado. Passa o que falou para a professora Joana Neves. É a terceira desse bloco. Aí, a gente passa para a mesa e depois a gente abre o segundo bloco. Já tem um bloco com três professores já inscritos. o que eu tenho para falar incide justamente na colocação que o Joaquim quer fazer. e é uma colocação que eu já fiz em um outro debate da UF. É o seguinte, a UF é a associação docente, dos docentes da universidade. E a minha questão é o que consiste a docência na universidade. E a minha preocupação é pelo seguinte, assim que o Bolsonaro aquela coisa adotou uma medida de cerceamento de verbas para a universidade, que foi um impacto terrível, um grupo de docentes universitários, um grupo de universitários fizeram um grupo pequeno, mas eles fizeram um pronunciamento incisivo contra a política adotada pelo Bolsonaro. No pronunciamento deles, o grande, na verdade, o único problema que a restrição de verbas tendo a ser pelo governo incidia sobre a possibilidade de pesquisa na universidade. aos laboratórios que não mais funcionar, pesquisadores que não têm mais recursos para fazer os seus pesquisos, e não houve, nesse pronunciamento, nenhuma palavra. Chegou a haver uma certa referência para a extensão. A universidade, com esse corte de verbas, também as pesquisas feitas pela universidade, não chegariam à população. Aí, mas, nessa fala, não houve uma menção ao ensino. Nenhuma questão. A impressão que dava é que ensino não existe, é uma função que ou não existe na universidade, ou não tem importância nenhuma para a atuação na universidade. Então, a minha pergunta é, afinal de contas, uma universidade é uma escola e, se é uma escola, qual é o espaço para o ensino? Não apenas o ensino como prática desta escola, mas o ensino como um espaço e um item de formação dos profissionais que ela forma. E isso me lembrou, essa questão me lembrou, um debate que nós tivemos em 1982 que procurava definir o que significam uma missão os cursos de licenciatura na universidade. E nesse debate do grupo que eu participei, foi um pessoal de história, a grande questão era no que significa a licenciatura é lembrar que a universidade formava um historiador, um historiador, e que e aí a minha pergunta era mas a licenciatura é a parte da organização universitária responsável pela situação do professor e a única coisa que se dizia era que o professor de história tem de ser um historiador, alguém formado em história. Mas a coisa colocada de um jeito como ser professor de história não é alguma coisa suficiente na atuação daqueles que são formados para ensinar história. então a minha questão a minha pergunta é essa qual é o espaço do ensino na escola de nível superior que é a universidade? Muito obrigado professor, pode deixar aqui agora na mesa o microfone porque a gente vai passar aqui para a mesa responder eu vou passar primeiro para o professor Jailton porque a primeira pergunta foi direcionada exclusivamente para ele e depois acho que a gente pode aqui quem foram duas questões aí quem quiser falar fala para não tomar muito tempo ok? professor Jailton eu vou me deter especificamente a questão do voto dos aposentados quando eu chegar aqui pela manhã que eu perguntei como se dava a escolha para a reitor me parece que se dá unicamente pelo consumo né? o consumo se reúne ela fornece o triplo se encaminha para o MEC esse é o processo é é é é é é é é é qual a diferença que nós temos no caso da Uchal desde 85 o Sao ainda não posso errar nada o 35 acho que é que é uma avisa na consulta eleitoral são os sindicatos então é A do FAO é o sindicato dos técnicos que é o sindicato do FAO e é o TCE então é o segmento docente técnico estudantil é nesse processo não havia sequer um regimento eleitoral é tudo que deu do proviso então na eleição passada para reitor há quatro anos nós apresentamos e aprovamos em assembleia os três segmentos um regimento eleitoral e o regimento eleitoral definia naturalmente as regras daquele processo eleitoral desde sempre sempre havia a seguinte questão o aposentado não pode participar da consulta porque o aposentado não está mais na universidade esse era o método padrão só que na gestão passada na gestão que tinha sido eleito há quatro anos houve um problema de digamos falta de habilidade ou receio em travar os empates com o tribunal de contas devendo ter sido travados e o conjunto de servidores perdeu um percentual chamado 28.17 e era um percentual uma rubrica que o judicial estava lá sendo pago há 27 28 anos esse percentual desde sempre até cometer isso o tribunal de contas desde quando questionava se aquele valor devia ser absorvido pelo salário se não enfim mas era um valor de estado judicialmente e a gestão passada não teve a disposição de fazer os empates que toda a gestão do estado teve manter esses pagamentos esse é um percentual há outros isso é mais importante porque provocou a nossa reação de seguida em seguida quando eu fui agradecer esses pagamentos de cerca dos meus servidores nós entramos em contas judicial enfim foi uma polêmica que acabou sendo machete do país inteiro o antes ficou contra nós é como você fica porque nós entramos em contas judicial havia uma eliminada determinando que a gestão da universidade não suspendeu os pagamentos e mesmo a gestão da universidade cortou os salários e nós pedimos ao juiz que tomasse por ter esses pagamentos de ponto de vista legal dentre eles aqui é claro determinação de reemplatação determinação para o defaixamento do carro havia lá no item 4 e 5 corte de prisão para quem desacatar a sentença judicial então foi esse último item que fez com que a gestão anterior vinculada ao pessoal ao BCB o grupo do ano na realidade se colocasse como vítima com dois salários em seguida a reeleição para a reitoria a gestão perdeu a reeleição perdeu os três segmentos nessa consulta mesmo os aposentados não votando naquela época que nós tínhamos dentro do grupo da PGT quase 500 aposentados que fez com que a gente refletisse sobre o processo em si aí eu trago a questão de votos aposentados o que é que acontece até então se argumentava que o aposentado não poderia votar porque estava fora da universidade nós percebemos naquele episódio que o aposentado quando falhou a nossa os meios jurídicos políticos e de pressão para que os pagamentos fossem mantidos ele dependia apenas do voto que ele não tinha um processo organizado pelos sindicatos que vota todo mundo a comunidade acadêmica vota quem não é afiliado vota estudante que ingressou no curso hoje ou estudante já está saindo da universidade no dia da eleição ele pode votar vota professor visitante que muitas vezes é aposentado vota professor como se chama voluntário que também é aposentado e esse aposentado não votava mesmo sendo sócio do sindicato numa eleição organizada pelo sindicato então nós decidimos agora para o regimento aprovar do mês passado que o regimento é desculpido a cada quatro anos incluir o voto dos aposentados técnicos e docentes para que ele possa em situações parecidas pelo menos poder escolher quem vai dirigir a universidade vai ser responsável porque veja foi cortado o salário em um mês e dois meses depois ou três não foi a eleição qual é o fator também decisivo nessa questão é que quando as pessoas se aposentam esse processo hoje mesmo que o STF definiu que não pode passar mais de cinco anos mas o STF o TCU levava de 10 a 15 anos para consolidar o processo de aposentadoria que é quando baixava a universidade o processo finalizava até então ele dependia das informações documentais legais instrucionais da gestão que vai alimentando todo o processo de aposentadoria até voltar no TCU então demorava 10, 15 anos ou seja mesmo que você tenha o vínculo convidiano com a universidade ele depende da gestão de uma universidade até para poder consultar a sua aposentadoria então como é que se diz que ele não tem vínculo com a instituição e participando de todos os procedimentos as assembleias atos públicos que o sindicato organiza então para a gente parecia um processo excludente nós apresentamos essa proposta na assembleia nos três segmentos que é a interação dos três segmentos e esperamos que alguém vos conta e na assembleia ninguém se colocou ao contrário porque evidentemente as pessoas também não querem se dispôr dos aposentados que tem um tratamento muito ruim por parte das instituições universitárias porque ele se aposenta perde o vínculo e muitas vezes ele não tem um acompanhamento posterior em relação a sua aposentadoria em relação a condições de saúde em relação a qualidade de vida e eu acho que nós achamos que a universidade também tem esse papel com os seus servidores que construíram a universidade então para a gente que é mais do que justo aprovar isso a seleção vai ser agora dia 1 e 2 de agosto e para finalizar a resposta antes que alguém diga ah, mas vocês fizeram isso porque boa parte dos aposentados são filiados ao sindicato não nós temos 1.900 filiados e desse total 600 são aposentados então aposentado não é nem a nossa maioria da base pelo contrário mas é um segmento que merece respeito pois nós aprovamos isso no regimento obrigado Jair nós vamos agora aqui entre nós isso voluntariamente Erika já se colocou aqui para a questão depois aí Cristiano ou Lirio mantida da sequência Erika então vou trazer para a Fernanda aqui a gente está importante esse relato da dado falso mas lá nós estamos enfrentando o seguinte em relação aos aposentados aposentados eles não podem locar livros mais na biblioteca depois que se aposentam vejam o nível da situação que a gente chega então a gente achou que por via de um ofício solicitando ia resolver aí a resposta foi os professores não tem mais vínculo com a universidade com a universidade eu disse como assim? então a gente está nesse enfrentamento para garantir que os professores aposentados possam retirar o livro na biblioteca é um absurdo esse descarte dos nossos docentes e das instituições então nós precisamos estar juntos para operar esse estado de curso sobre a questão do sectarismo eu queria falar sobre isso que veio da fala do companheiro Joaquim professor querido é notório que o sectarismo do Andes tem afastado boa parte dos docentes que não tem como eu disse falou pela manhã o Coro Grosso ou não tem uma formação anterior política que venha de movimento estudantil ou de luta partidária ou de movimento social do movimento docento porque o sindicato tem expulgado aqueles que não são doutrinados ou seguem a cartilha da atual diretoria do Andes e isso tem a ver com a concepção do sindicato a gente está defendendo acho que as falas na manhã foram nesse sentido a fala de Eleonora colocou bastante essa questão que o sindicato não usou esse termo mas o sindicato precisa ser um instrumento de frente única o que é um instrumento de frente única não vamos agregar todo mundo no sindicato que queira lutar por exemplo pela paridade entre ativos e acolhentados pela revogação das reformas da previdência vamos juntar todo mundo para lutar pela revogação do novo ensino médio vamos juntar todo mundo para discutir agora o que estão fazendo em relação a formação de professores a BMCC formação e a base nacional comum vamos juntar todo mundo para discutir questões próprias específicas da categoria que são interesses comuns independente de ser de partido A partido B partido C e isso é salutar inclusive dentro do sindicato vários partidos gente de partido nenhum pessoas que estão em movimento o sindicato é para agregar todo mundo para defender o trabalhador em especial a nossa categoria o trabalhador docente contra os ataques do patrão é isso é um instrumento de proteção do trabalhador nessa luta para o trabalho e o Andes com esse sectarismo com essa visão de sindicato porque eles falam o tempo inteiro de uma forma revolucionária mas tem uma prática pelega tem uma prática covarde no sentido da luta pelas reivindicações da categoria a verdade é essa se esconde com um discurso revolucionário classista que não se mistura com ninguém nós somos bons e o resto não pode ser assim se encargar tem que agregar todo mundo e nós buscarmos essa unidade em defesa das reivindicações foi isso que nos levou a vitória até o momento contra a PEC 32 da reforma administrativa todo o funcionalismo não era eu sou contra essa parte da PEC não eu sou contra tirando que geralmente a gente tem essa visão corporativista no funcionalismo público federal cada categoria vai tentar resolver o seu problema e na luta contra a PEC 32 nós lutamos junto contra a PEC como um todo isso unificou a luta que levou a gente num governo num parlamento terrível esse infinito consegue ser pior mas um parlamento semelhante ao que nós temos hoje até votar a PEC 32 porque a gente estava unido com todos os servidores públicos federais para barrar a reforma administrativa que foi uma reforma inclusive prometida pelo IRA prometida por Bolsonaro e não saiu nos quatro anos resultado da nossa luta nós nos encontrando em Brasília com o pessoal muitas vezes arriscando a nossa própria vida no meio da pandemia indo para Brasília toda semana e a gente conseguiu barrar então esse sectarismo do Andes é nocivo para a gente ter qualquer tipo de conquista para a categoria e para os servidores públicos federais você colocou num ponto fundamental e a outra rapidamente nessa questão do movimento estudantil eu não coloquei tinha até colocado na minha fala discutir exatamente mas também teve uma evasão enorme de estudantes na universidade precisamos buscar essas respostas nós tivemos nós tivemos uma operação fantástica do perfil das universidades públicas entrando gente da escola pública entrando negro entrando indígena mas a gente precisa ter uma política séria de permanência e de confusão exitosa desses alunos a precarização da vida os meninos são trabalhadores estão abandonando o curso porque precisam botar o pão na mesa ou seja uma série de questões que nós precisamos nos debruçar e não existe universidade sem ensino não existe universidade sem estudante a universidade não é para ser uma universidade de elite como disse o nosso ministro da época de Bolsonaro que a universidade tinha que ser para poucos nós precisamos rejatar esse papel fundamental da formação de profissionais de profissionais e a formação política isso para dentro do sindicato mas também nos cursos de formação de professores nos cursos de formação qualquer que seja na saúde em todas as áreas nós precisamos aliar essa formação técnica com uma posição diante do projeto de sociedade é urgente porque o neoliberalismo a formação neoliberal tomou de conta da cabeça da juventude é eu comi e acabou que é a lógica do empreendedorismo inclusive estamos falando bolsa de empreendedorismo bolsa mais de extensão que a gente tem na universidade bolsa de pesquisa bolsa de empreendedorismo na universidade a gente barrou o Futurice mas o Futurice continua na nossa porta e nós precisamos ter essa unidade necessária para barrar esse processo de destruição da universidade pública eu só queria chamar falar dialogar com o Joc eu concordo com o plenamento a gente precisa para ontem deixar de fingir que está mobilizando pela internet a internet as lives já deram conta foi num período extremamente necessário agora a gente tem que para todos arrumar estratégias porque a gente está recomeçando uma série de processos a gente falou aqui a mesa várias pessoas aqui falaram das das novidades que tiveram foram obrigatórias para a gente durante a pandemia então tá tinha live tinha meio inteiro de live às vezes duas três fechavam aqui entrava na outra ficavam ouvindo as duas aquela loucura agora a gente tem que ir para a rua até porque não mobiliza mesmo não não tem como e a gente ainda tem muita coisa pela frente a gente conseguiu tirar Bolsonaro e eleger Lula mas isso é o começo e não sei isso obrigado professor vamos para o segundo bloco inscritos nós temos o professor Carlos depois o professor Jaldas depois a professora Círia agora já estou aqui boa tarde meu nome é Carlos Treveiro eu estou há mais de 20 anos fora da universidade sou aposentado mas vou ficar só mas eu estou satisfeito está aqui e a minha intervenção terá duas questões e no meio algumas palavras-chave a primeira questão eu tenho que ir para o segundo bloco e não sei quantos docentes ativos e aposentados teram na URBB e quantos deles estão sindicalizados essa primeira questão depois você vai responder a palavra-chave que eu vi aqui eu faço isso porque eu tenho um atividente do sistema de cooperativismo no imediato e a gente busca entender quais são os anseios e as necessidades dos cooperados para fazer um plano de ação então a palavra-chave que eu vi aqui desorganização divisão desmotivação dissociação da ânsia e adultos democratização Lula proíbe-se antes destrua fora de fogo tradução arquitetura comunica romana negociação paramento tecnologia estratégica enfim a segunda questão com o movimento torcedor hoje ok lá professor 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 já eu não estou bem professor eu próprio arrasou eu tenho que dizer isso porque ele começou a ouvir as necessidades anseios e desejos de nós aposentados e eu ouvi pelo contato que nós tivemos desses 30 a 45 dias então eu estou aqui por isso ok é esse né olha eu talvez seja já acho que o microfone está mais perfeito talvez seja otimista em demasia e até de maneira esquisita nesta fala mas eu diria o seguinte se nós recordarmos no começo 19 já faz muito tempo ali naquelas começo do governo Bolsonaro foi da área de educação e das universidades que partiu as primeiras mobilizações contra Bolsonaro o governo não se disse contra a balbúria é a discussão da balbúria transferiu o ministro entrou o Vantrade entrou a discussão da balbúria e tudo mais fazendo mobilizações imensas é tanto que em 19 qual era o debate é de que a educação poderia derrubar Bolsonaro começou o debate no primeiro semestre do governo Bolsonaro essas mobilizações não tiveram continuidade mas porque eu acho que isso é importante dizer porque é claro a situação já mudou muito de 2019 para cá nós já vemos outra realidade mas a área da educação e dentro disso a universidade ainda tem um potencial de mobilização imenso da sociedade brasileira ainda há uma respeitabilidade da categoria docentes professores das universidades federais da figura do pesquisador da figura da professora e essa coisa toda então é importante a gente pensar que isto é um ativo político que nós possuímos aí entra a questão da mobilização que é uma questão muito importante a mobilização ela não é resultado apenas de um planejamento em volta do planejamento seja importante a necessidade de condições políticas da mobilização inclusive o movimento do centro é tipo disso quer dizer desde os anos 80 que movem estudantil esses movimentos sociais todos por exemplo a assembleia do sindicato que dá 15 professores no outro mês dá 500 isso no fundo não acontece hoje isso aconteceu em 85 isso aconteceu em 87 isso aconteceu em 90 isso aconteceu em 98 as condições da luta muitas vezes digamos assim trazem surpresas e quando a gente faz o balanço isso foi feito um pouco de manhã porque eu acho que um certo tão lúgubre de tudo é desmobilizado tem que ter cuidado um pouco com isso tem que ter avaliação não é nem nem porque por exemplo quando nós é falamos aqui né de um ciclo de lutas importantes que foi ali do dia 20 de julho 20 de junho de 2013 até o dia 8 de janeiro acho que tem uma data relativamente redonda nesse aspecto quando a gente olha para trás não faltou mobilização faltou luta inclusive muito radicalizada foram momentos muito difíceis é claro que outros setores sociais da extrema direita naquele período de 2013 até 2018 mobilizou-se muito mais era uma força política nova mas o fato é o seguinte é que mesmo com todas as dificuldades nós estamos abrindo o horizonte de um novo ciclo claro tem problema da guerra mundial essa coisa toda é um assunto a parte não é a parte mas acho que a gente não precisa entrar aí e esse novo ciclo requer requer ele vai acontecer requer um novo 90% e veja bem vamos analisar porque não teve muito tempo vamos analisar vamos analisar pontualmente a questão do Andes também nem tanto ao mar nem tanto a terra não adianta a gente fazer não adianta a gente fazer isso aqui apenas digamos assim uma sessão tem que detonar o Andes fazer uma catase anti-Andes tem que se fazer a crítica política ao Andes é diferente a crítica política e veja bem aqui vem algumas coisas essa eleição do Andes a gente sabe a dificuldade de uma situação tudo isso aqui a gente já conhece mas há um dado interessante até estava começando eu comecei isso com o Fernando com o Fernando com as pessoas o Andes esse Andes que vai tomar posse depois de amanhã enquanto ele atoria enfrenta muitos desafios e uma vez tem muita dificuldade é claro que essa eleição que deveria ter perdido porque nós poderíamos ter ganho essa eleição nós poderíamos ter ganho esses 300 votos primeiro erros políticos de nossa parte problemas na constituição do grupo não é o caso de discutir isso aqui mas é importante lembrar essas coisas não é erros de encaminhamento bom não vamos discutir isso mas o fato é o seguinte a diretoria que assumiu essa minha modesta opinião ela não é a velha diretoria do Andes o que significa isso alguém falou aqui o Andes digamos assim uma parte do pessoal e uma parte do perceber esses dois partidos não foram só dois partidos pequenos perceber mais minúsculo ainda mas aí tem um dado interessante quando a gente pensou antes de 10, 15 anos atrás não é esse que está assumindo agora aqui eu diria que na avaliação de alguns elementos que não está claro alguns elementos táticos estratégicos acertam digamos assim condicionantes diferentes desse ano autonomista que a gente discutiu aqui perceberam não é um partido autonomista é brincadeira né esse grupo do talo pessoal que vem dos morenistas e tal ele não é um grupo autonomista no fundo esse pessoal digamos assim que autonomista é a chapa 2 essa chapa que perdeu o Andes aí os velhos militantes do Andes no fundo era isso está entendendo então é uma outra condição é um outro tipo está pintando um outro tipo de debate político em relação a uma diretoria do Andes está entendendo então não é o caso digamos assim de praticamente fazer digamos assim um cara repetindo uma catase está entendendo é preciso fazer uma avaliação política do momento é claro e aí para encerrar há dificuldades na universidade há dificuldades no movimento docente há dificuldades em todas as entidades sindicais e não apenas no Andes há problemas estruturais na categoria a gente viu de manhã nos três setores foram se acumulando isso é um neoliberalismo que atingiu a todo mundo entre os quais nós mas também há horizonte não é há horizonte é isso que a gente tem que digamos assim um pouco mirar há dificuldades no horizonte e as bases no horizonte foram dadas não pela gente fala de Lula mas pelo que também o pouco que nós acumulamos publicamente entendeu acho que é isso para a gente também não se inscreveu mais uma pessoa tem mais alguém que queira se inscrever para que a gente pode fazer esse bloco com quatro pronto então deixa não a gente cerra com o CID e a gente faz um terceiro bloco eu quero só reforçar um pouco o que os professores que me antecederam falaram primeiro essa é uma mesa que está discutindo universidade e movimento docente a universidade e nós vimos de manhã ela não é ela não se conceitua por ela só nem ela é suficiente a partir dela não existe universidade fora de um projeto de poder um projeto de estado um projeto de quem está conduzindo nós vimos isso nós tivemos aí alguém aqui pela manhã disse comparar um professor a traficantes ali é uma expressão do que ele não quer ou do que o grupo de Bolsonaro o via ser eles estão mirando na possibilidade desta universidade reagrupar-se e cumprir o papel não existe do meu ponto de vista esse projeto esse ciclo que Lula quer iniciar ele depende e muito da universidade do conhecimento do que pode ser produzido na universidade agora a gente tem que fazer um balanço de muita coisa tem inclusive quando a gente fala dessa juventude uma juventude que entrou muito no Reune que hoje não tem muita perspectiva do ponto de vista laboral fez vários cursos grande parte desses cursos que não tem função objetiva na sociedade está todo mundo desempregado formado e desempregado essa é uma questão que nós precisamos discutir também então assim eu concordo plenamente com o Charles há um horizonte e a gente viu isso de manhã para implementar do ponto de vista econômico ambiental social esse novo ciclo Lula vai defender da universidade a outra pergunta é movimento docente afinal o professor fez o que é isso o que é isso o que somos nós porque o que é o antes a gente sabe e nós esse tal de renova é o que é reprodução é crítica ao antes porque se for demonstrou grande parte na eleição que é é freudiano não rompeu ainda com o laço com essa velha prática política da diretoria do antes então tem que se perguntar nós vamos estar à altura do debate da discussão sobre qual é a grande questão hoje que pode aglutinar os professores a gente não sabe a gente vai tentar construir descobrir o próprio movimento agora movimento docente apontar só o dedo não resolve tem que saber a gente a gente se constitui em que nós queremos conhecer essa categoria que nós não estamos com esse conhecimento da categoria quais são as faltas que pode ter algum tipo de agregação nessa diversidade antes que são elementos que a gente tem que aprofundar se dispor a levantar o debate aí começa pela atuação nossa no CONAD eu vi o caderno uma das grandes questões é um tal de um assédio aí a gente precisa pelo menos qualificar o debate é identitário dele da questão do feminismo o antes virou tribunal essa é a pauta para lá ou são outras questões relativas e de concreto do feminicídio de uma série de questões do movimento feminista que pode sair do CONAD quais são os horizontes que esse CONAD vai apresentar porque o que eles querem é encurralar a gente num debate é dependência do governo ou é independência para nos rotular de dependentes de que a gente não tenha opinião é cadeia de transmissão do governo e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa e para não aceitar tem que formular tem que encurralar ele nas formulações algo que ele não tem feito de forma consistente na última década pelo menos então acho que a gente deveria centrar mais o debate nessas discussões Obrigado professora Círio é vamos voltar aqui para a mesa já que a gente sim está escrito professor Luiz e tem Edson também tem um novo bloco aí nós temos tempo nós temos tempo nós temos tempo não tem problema professor Luiz eu tenho uma preocupação muito grande no trabalho que a gente vem fazendo assim que o professor Carlos está muitos anos afastado da lida universitária estou aposentado desde 2003 e recentemente por uma situação daquela insuportável insuportável a gente se reaproximou do campo de luta e nós vemos uma percepção bastante preocupante de que uma parte significativa do corpo do docente mar velho digamos assim ele faz a mesma leitura da associação assim como a associação faz a leitura do antes e até achei bastante interessante as observações as palavras-chave que o professor Brigueiro levantou e caracturalmente eu fiz uma brincadeira eu adotei aqui a lógica dessa discussão do dia me pareceu o seguinte era sinteticamente se correr o antes pega se ficar o proíbe esconde então é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento e vejo que faltou uma coisa importante a gente não discutiu aqui uma questão que me parece muito presente que é o crescimento das posições radicais de direita no seio da universidade houve muita participação em determinados centros da participação possivelmente majoritária de votos na extrema direita e a gente não está considerando esse fato e com relação ao encaminhamento eu acho que é uma situação complexa temos estudantes que fazem presente sem título era um ambiente para eles a questão dos docentes a questão da instituição e eu sugeriria que talvez fosse oportuno se planejar para o segundo semestre um seminário sobre aprendizagem universitária o que é aprendizagem universitária porque se a gente sabe o que é aprendizagem universitária a gente vai conseguir ter uma diretriz para entender os docentes os docentes e a própria finalidade nesta instituição obrigado 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 professor Luizio Então Edson retirou Direito Não, tá bom Nós não temos mais ninguém inscrito aqui Botasar 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 Sim Botasar 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 Então Lembrando Marte lembrado porque acho que a discussão Marte não é nem eu disse que é apenas uma reflexão tá bom apareceu na primeira na primeira mesa e também apareceu na segunda e já também falou é a questão da guerra. E tal, lá com o Fernando, lá na plenária, lá no PT, e também apareceu novamente. Eu acho que, no meu entender, é uma... Como foi feito em relação ao PT e à esquerda geral latino-americana, também há uma máquina de fake news contra a Lúcia, especificamente. É uma máquina muito grande. Muito grande. E isso confunde muita gente. Isso não é uma dimensão pequena, não. É como ele comenta em 2013. Ele comenta em relação ao Lava Jato. É uma máquina grande mesmo. Tá ligado? Eu estava parando a mesa na Lúcia e uma pessoa perguntou. Eu disse que tem só dois exemplos. Sim, três exemplos simples. Se você olha as batalhas vitoriosas do Exército Russo e das milícias das repúblicas do Gansk e do Nesk, qual é o símbolo que representa essas batalhas? Está falando que ela tem a bandeira da vitória. A bandeira que representa a classe operária, que representa os eventos mais progressivos da humanidade. A bandeira. E os incronianos? Quando eles fazem vitória, quem ele levanta? Quais são esses machos que ele destrói? Primeiramente, todos esses símbolos que representam o nosso passado, o nosso legado soviético. E erguem nada mais, nada menos do que a bandeira dos ultranacionalistas do nazista. Isto é a bandeira. Está certo? E se a gente pegar, objetivamente, o maior movimento... Está aí na clássica das palavras parecidas de fascismo. Ou seja, se você pegar o maior movimento nazista de massa, está na Ucrânia. Seja o Batalhão Azote, seja o Batalhão Aida, o Kraken, a União Nacionalista dos ucranianos, os patriotas do ucranianos, uma disperidade. E mais uma perguntazinha sua. Ou seja, as principais potências dos últimos 100 anos que fizeram todas as guerras, e mataram milhões e milhões de trabalhadores, eles estão de onde? Em que trinchéres eles estão? Fizeram a reunião de hoje, que é a pergola de hoje, está da reunião de hoje. Não hoje é a reunião de Daltão. Não hoje. Eles caírem e massacraram intensamente a humanidade. As últimas semanas principais guerras foram patrocinadas por esses aí. Eles estão de que lado? Seria só essa reflexão para a gente entender. Tá bom. É isso. Obrigado. Eu não vou falar, mas não vou falar, não vou lembrando. Obrigado, papas. Olá. Bem, vou passar para Cristiano, tá? Você começa. E aí... Pode ser outro já. E aí você vai fazer as suas considerações finais. E depois é que os companheiros aqui da mesa também ficam à vontade para falar em geral ou em uma questão específica que vocês acharem importante. Bom, antes de responder, só vou comentar a questão do professor Trigueiro, né? Queria só fazer primeiro, né? Primeiro fazer uma... Duas menções, certo? Que são muito importantes, né? Primeiro, que é fundamental que a... A gente não mencionou isso hoje, que é a absolvição do reitor da UFSC e o Luiz Carlos Cancelier. É um episódio pesadíssimo na história da universidade, né? Professor acusado daquela bandeira, fechado nu, numa sala, exposto e ele se jogou numa janela unilhado, né? E é uma situação terrível, né? Nesse sentido. E mais uma vítima desse movimento de UFSC, né? Desse ativismo judicial que atingiu nada da forma mais cruel possível e que tem nos atingido, inclusive, no terror da nossa universidade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é... Estão vendo muita gente chorando aqui nas redes sociais, né? Mas só a extrema-direita porque, hoje, o governo acabou com as escolas círculos militares. Então, né? É um processo de mobilização. É uma grande vitória, inclusive, já é um sinal, né? Não ainda suficiente, mas de uma outra mentalidade nesse sentido, né? Se vai ter uma acomodação no futuro, como vai ser, a gente não sabe. Mas é um sinal importantíssimo, né? Já falava do documento, então, é de comunicação desses militares que voltam para o seu quartel de site das escolas. E aí tem muito a ver também com o projeto de ensino que, no momento, está escapando nesse sentido, né? Porque a ideia de, inclusive, de doutrinação, né? É aquele que fala da doutrinação do outro, né? Sobretudo, no outro corpo da esquerda, tem a razão de que existe um ensino neutro. Que diz uma ciência que seja neutro. Quando não há uma ciência que seja neutro, não há conhecimento que seja neutro, ele é explicado com uma visão do mundo. E, com uma visão do mundo, então, ele aspira ao título de sociedade. Mais justa ou menos justa. E, nesse sentido, acho que todos nós compreendemos bem nesse ponto, né? Muitas vezes, com muito orgulho, então, nós somos continuadores. Todos, né? Todos. Nesse sentido, né? E aí, só, para o senhor decidir, os números, os números vão ficar entendendo, certo? Porque ele tem que conversar sobre isso. Muitas coisas. Porque se eu errar por um, né? Está gravado, eu vou permitir para o senhor e tudo mais, eu vou escapar dessa questão, né? E aí, só deixar muito claro, né? O primeiro lado, eu vejo, inclusive, é o progresso do senhor Figueiredo. Nada, né? Adicionalmente, nada, já deu o seguinte. Nós temos problemas sensíveis no nosso sindicato. E nós reconhecemos eles todos os dias, todos os momentos, né? Inclusive, os colegas novos que assumem a nossa diretoria, que estão chegando, né? Muitas vezes, não fazem ideia, também, dos problemas que um sindicato, você enfrenta no seu cotidiano. Então, não só, né? Já falo da questão da intervenção, principalmente da questão das proteções, né? O desgaste que é da justiça. E o absurdo que é, e aí nós somos muito solidários, né? E somos muito sensíveis com o absurdo que é o tratamento dos indígenas, dos nossos colegas. É uma luta constante para que todos tenham esse acesso a esse direito que foi tudo aí, dos colegas, né? E eu acho que todas as diretorias que me receberam contribuíram para que hoje esse processo, ele continue em vigor e continue na luta, né? Então, cada um faz um pedaço, uma parte, e todo mundo faz parte da história desse processo, né? Por isso que eu sempre respeito muito o trabalho daqueles que me receberam, até mesmo porque a gente recebeu um sindicato pronto, né? Toalete o movimento, mas pronto. Uma condição já feita nesse sentido. A nossa responsabilidade é manter essa qualidade de atuação, como nós não conseguimos, né? E manter esse nome de referência que é o sindicato da nossa sociedade paraibana e no meio da luta que aconteceu, né? Então, eu tenho muito orgulho, muita oportunidade de implementar esse sindicato, né? E lembrando, lembrando duas questões que foram fundamentais nesse sindicato. Uma, a professora que eu lembrou bem, que é a questão das intervenções, né? Talvez, durante o sindicato, a perceber, né? Eu falei, aí não é uma cataia de anteantes, né? Nada disso. Mas, outra vez, eu ficava a perceber que não existia um movimento nacional articulado com outras intervenções. Aí, a partir disso, a gente começou a se movimentar, a ligar e tudo mais. A gente sabe o que estava acontecendo, a ligar da universidade. Não, nós não fazia entender como era isso, né? E nós começamos a criar esse movimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, numa CEDRAE muito corajosa, uma CEDRAE muito corajosa, né? E que caiu lá no setor das federais, e aí, obrigou, obrigou, o outro final da oposição, que já vinha vindo com uma história política extraordinária no CONAI, né? E ocupou a maior história do Renova no CONAI de Estado da Conquista, que foi exatamente quando pautou, pautou aquela carta, né? Aquela carta ao candidato Lula, do candidato Lula, e aí, numa tentativa de manobra da regressão de Deus, disse, não, vou mandar para todos, né? Mandar para todos, né? Inclusive, Bolsonaro, não teve nenhuma interlocução com ele. E só finalizando, eu quero só registrar o seguinte, então, eu fiquei muito emocionado, porque fazia quatro anos que eu não entrava no MEC. Quatro anos que eu não entrava no MEC. Então, eu tentava entrar numa reunião no MEC, se infelizadamente, recebeu um cachazinho, subir o elevador, né? Encontrar a secretária do Cisor, professora de MEC, para tratar dos questões da intervenção, e também a questão dessa retirada dos professores, nessa medida da batilha meia-lheia. E eu confesso que aquele dia eu emocionei, porque os professores voltaram ao MEC. O momento que vocês voltaram, não como a gente gostaria, mas já é o início de algum tipo com a situação de questões. Então, muito feliz em poder estar aqui, né? Compartilhando muitos problemas com vocês, e acho que esse é o caminho do nosso sindicato, que é fortalecer esse espaço de diálogo, que as pessoas podem, então, se manifestar e falar. Obrigado. Só agradecer a oportunidade de estar aqui e participar dessa mesa, de fazer essa interação com os colegas, tratando assuntos que são tão importantes para a gente e tão presentes. Agradecer aos colegas que vieram. Hoje é o primeiro dia de retorno às aulas, mas todo mundo arrumou um jeitinho de estar aqui com a gente. e dizer que a gente tem interesse, sim, que esse tema, esses temas todos e algumas sugestões dos colegas, que a gente possa estar faltando, sim. Gostei da ideia de... Acho que foi a presagem na universidade. Acho que a gente precisa, sim, porque tem muitas novidades e a gente tem que ficar alinhado com essas novidades, se não pudermos ficar para trás em nenhum sentido. Nem como docente da universidade, e nem como membro do sindicato. Obrigada a todos. Ao final daqui, a gente vai para a sede social aqui do lado. Obrigada. Pessoal, eu não vou ter aqui algumas coisas, mas eu vou comentar duas. A primeira, eu acho que a questão da utilização de redes sociais, internet para mobilização, de fato, ela não pode ser uma questão central para organizar o movimento. Eu sempre entendo que isso é uma fonte de apoio, ou seja, as redes sociais para ajudar no processo de mobilização. mas é claro que tem limites. Quem utilizou muito redes sociais para mobilizar as pessoas foi a direita. Muito, porque eles não tinham sequer quadros para isso. Eu sou daquele período que, para mim, a melhor forma de você conseguir colocar pessoas em uma assembleia ou em um lado público, ou em uma atividade pública, é você ligar para cada um individualmente e você falar da importância da participação. A gente perdeu um pouco isso, né? A gente tem assembleia de professores e aí ligava, as pessoas distribuíam uma relação, você vai ligar para 50, você vai ficar com 30, você vai ligar para 100 pessoas no final de semana, para poder garantir presença na assembleia na semana seguinte. Na época do momento do Anvil, o trabalho é um pouco mais árduo. Era de sala e sala, sala e sala durante 15 dias para mobilizar um lado público. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer essa movimentação e associá-la, claro, à utilização das redes sociais e dos sites da internet de modo geral. Mas eu não vejo como a gente abandonar isso. Agora, eu acho que isso coloca a gente no lado público. Eu acho que o trabalho de campo, talvez o trabalho de um a um, ou o trabalho homem a homem, mulher a mulher, para mim é mais eficiente. E tem que ser recuperado. E a segunda questão, que eu não quero polarizar, mas assim, tudo está em construção. O ensino docente está em construção. As metodologias estão sendo construídas. Sempre. A maior crítica feita à educação é que ela é tradicional, é que ela é antiquada. É que ela não dialoga com a juventude. A gente está o tempo inteiro tentando encontrar formas para que esse diálogo, de fato, aconteça. A democracia está em construção. A democracia representativa está em construção sempre. Assim também, como está em construção sempre, o movimento sindical. Eu não acho que ninguém aqui tenha a fórmula pronta, acabada. Nós estamos tentando encontrar formas. Eu falo isso porque não tivemos o processo eleitoral do Andes. Certamente, estamos um pouco ainda contaminados pelo calor da disputa eleitoral. Eu não tenho procuração para defender o Renovo Andes, mas acho que o grupo Renovo Andes fez o bom combate. Com ética, com debate justamente no processo eleitoral, nós poderíamos ter recorrido à justiça para resolver a questão da Federal de Minas e o fiscal. E não fizemos porque achamos que a eleição sindical se ganha na disputa eleitoral e não buscando a justiça para resolver problemas que são nossos. Nós entramos na disputa eleitoral sabendo que o Andes usaria sua máquina e usou. Essa multiplicação de atividades, de eventos na vez da eleição foi uma forma que eles encontraram e faziam com que a diretoria, os candidatos da chapa que está no controle do sindicato hoje, ou há 20 anos quase, se movimentassem pelo país. Isso é o uso da máquina. E ainda assim nós sabíamos que a gente só ganharia aquela eleição se a gente colocasse mais pessoas para votar do que eles. Não conseguimos. Ponto. Então, a eleição foi feita da maneira mais ética possível, agora com muita militância, com muito combate, com muito trabalho de campo. O Renovo Andes, ela apresentou uma série de propostas no processo eleitoral. Então, eu discordo da avaliação de que o Renovo Andes se assemelha muito à prática do Andes. Por que eu discordo? Porque o Andes, ele tem essa política de particularização em que eles negam o que é óbvio. Porque é muito curioso, porque quando ele defende a autonomia sindical para bater apenas no governo do PT, que esse é o objetivo central, mas quando nós passamos essa fase do governo Bolsonaro, quem acompanhou as ações do Andes sabe quanto eles foram tímidos na crítica sindical, no processo de mobilização. Então, no nosso caso, a defesa de um sindicato autônomo, ele tem um outro sentido. Primeiro, o sentido óbvio de que partido é partido, sindicato é sindicato, você não tem que confundir as coisas, ou instrumentalizar o sindicato para cumprir funções de partido. Agora, você não pode se ausentar de um processo de negociação, porque, sobretudo, o sindicato representa a sua categoria, independente de quem está no poder. O que eu não posso fazer, quando é um governo de esquerda, eu faço a crítica e não negocio. Quando é um governo de direita, que eu sei que não vou ser recebido, eu achar que isso é algo dado. Então, eu acho que a gente procura construir um movimento sindical, um movimento docente, com a experiência que nós temos na trajetória individual e coletiva de cada um. A gente aprende com os companheiros que nos antecederam e vai aprendendo com aqueles que vão chegando também. Então, é uma construção. Eu acho que essa construção, talvez, dê para a gente a possibilidade, e eu acho que é nisso que eu acredito, e o nosso grupo do Renovante tem acreditado nisso, de construir um outro sindicato que esteja na base. Todo mundo aqui deve saber. A gente não encontra a direção do Andes presente na base sindical. A primeira coisa não aparece, a não ser para fazer esse tipo de coisa que eles fizeram lá na SBTC. Então, o Andes não tem diálogo com a base. Ao contrário, por exemplo, para quem é da educação básica, que eu fui, do que faz a CNTE, que em qualquer atividade, assembleia, movimento de grande, está lá o grupo da CNTE dando apoio ao seu sindicato filiado. O Andes não faz isso. O Andes descentraliza grupos para seções sindicais que ele não reconhece como representante do Andes quando é conveniente. Então, estamos nesse processo de construção, evidentemente que ninguém tem fórmula pronta, mas, sobretudo, o fato de não ter fórmula pronta não significa dizer que a crítica ao Andes não deve ser feita. Ela é feita até para a gente encontrar formas de fazer um sindicato mais presente no cotidiano da categoria. agradeço a presença de todos, agradeço também a paciência de todos e é um prazer estar aqui de volta e rever alguns companheiros e companheiras que nós vamos nos encontrar daqui a pouco, daqui a mais de dois dias, lá na atividade do Andes. e vamos aí tomar um chá de camomila, chá de cipreira, chá de calmante para ficar lá esses três dias com aquela cena. Obrigado. 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 Obrigado, dogs. Obrigado eu falo e que ele aí nos combatei. Né? Na última eleição do Fórum, né? Na Capa Regional do Andes, o Rio. E um companheiro que eu conheci ontem, Félia Fernanda. Um companheiro de longas datas, né? Também sou da mesma área de educação física, que também foi presidente dessa associação sindical e agradecer ao convite e à presença de todos vocês é muito importante a gente ter a presença de Cira, uma deputada muito engajada e compreende, você passou o dia todinho aqui, a importância do sindicato para a organização da luta, para essa disputa de projetos que nós estamos fazendo e aí nesse sentido, eu penso que o Renovamento tem como também anteu essa procuração, mas tem crescido nós participamos de três disputas, o fórum ele se constitui exatamente a partir dessa necessidade de dar o novo rumo ao sindicato e a horizontes e os horizontes têm sido, inclusive, construídos na prática das sessões sindicais que são dirigidas por nós nesse processo necessário de renovação do movimento docente então a gente precisa reconhecer essa diversidade da nossa categoria com os aposentados, os professores que são filhos do Reune essa divisão que a gente viu nas nossas presidências tudo isso faz com que a categoria não esteja, inclusive os professores EBTCs que também fazem parte do ANGES mas a gente tem travado, e aí eu vou dar o exemplo de vocês mesmos que estão assistindo, essa luta por uma tentativa de unificação da luta do movimento docente, vocês fizeram isso muito bem a gente deram o exemplo na luta contra as intervenções a ADPB, ela foi, que tomou a iniciativa de uma articulação nacional porque senão ficaríamos, cada universidade onde tinha intervenção foi dentro de uma luta específica e essa articulação foi feita por via da iniciativa da ADPB então isso é importante se ter essa necessária unificação, essa unidade com os SPS com todos os servidores públicos federais que nos levou a essa vitória de não termos sobre o governo Bolsonaro a aprovação da PEC-52 eu vejo isso como uma grande lição nós vamos aprender a necessária construção da unidade dos servidores públicos federais que deveria ter sido continuidade depois dos 9% e para mim essa é a grande questão, gente então, salário, carreira e condições de trabalho é o que vai unificar, é a luta imediata que vai ser articulada com as lutas imediatas e históricas então é para partir das reivindicações concretas a campanha salarial de 10% a 9% nós precisávamos continuar naquela luta para a gente ter o horizonte dos 18% e aí o único TR, vocês podem entrar no caderno de texto que apresenta uma discussão concreta sobre campanha salarial é a TR do Inova porque até então o Andes não tinha nenhuma formulação, estava aguardando, obviamente a discussão nos SPS, ok mas vocês vão ver que o índice que o Conaseto apresenta é um índice estratosférico vai pegar 50 e tantos por cento de perdas e tal e aí nos leva a ter um ponto de partida já extremamente abstrato de negociação então nós tínhamos que ter continuado no que tínhamos formulado anteriormente os 9% e a revolução até os 27% faltaria 18% para a gente poder ter isso em 2024 que teríamos que fazer uma articulação no Congresso para garantir o orçamento essa mobilização pela base que é disso que a gente acredita e de fato, Joaquim, nós precisamos fazer o corpo a corpo dentro da Universidade fazer bem ensino, pesquisa e extensão sobretudo usar extensão para chegar no povo, nas comunidades para que a gente consiga fazer um movimento docente cada vez mais constante e ativo e que nós devolvamos o ANE Sindicato Nacional para a categoria porque é um instrumento fundamental nós reconhecemos o ANE como o principal sindicato tem o proíbe, não pode também negar a existência do proíbe vamos ter que conversar sobre essa rediscussão e reorganização mas o ANE Sindicato Nacional é muito importante na disputa dos rumos da política educacional brasileira e muito importante para a gente retomar as conquistas para a categoria e para isso a gente precisa ocupar e não aparecer só no ANE de eleição e eleição e em dois em dois anos a gente se mobiliza no Renova o Renova precisa ser todo dia precisamos ganhar as sessões sindicais nós não chegamos, chegamos e a gente não chegou então essa aula é diária, cotidiana de chegar cada vez mais na base então agradeço imensamente o convite a paciência que está até agora nos ouvindo e a gente está muito feliz com esse passo, até falando aqui para o Fernando a gente vai também multiplicar esse seminário na AguFERP e a gente precisa fazer isso em todas as sessões e chegar aonde a gente não conseguiu chegar na eleição desse ano mas na luta cotidiana pela justificação de contratos então é isso, obrigada muito felicidade com vocês Obrigado, Erika antes de encerrar nosso seminário eu queria fazer um tempinho a vocês para fazer também algumas considerações eu estou aqui mediando mas não tem como eu fazer algumas considerações e acho que a mesa deu conta de traçar tudo mas alguns elementos sim, Erika só uma coisinha, né já te colocou essa diretoria é uma diretoria fratíssima então a gente tem muito a contribuir nesse momento agora a diretoria do OAS e paz entre nós e guerra dos exteriores era isso que eu queria terminar falando Obrigado, então são algumas questões pontuais e que tem a ver um pouco com o que Jair falou nesse processo de construção a gente erra muito é natural nossa produção, a gente errar mas a gente também esse sindicato tem 44 anos a Aduf BB é a fundadora do OAS vai fazer vai fazer 45 anos de outubro são muitas histórias e são muitas conquistas com muitos afeitos e também erros esse momento histórico que a gente está vivendo é um momento de desafiar-se novamente de construir mais 45 anos de fortalecer o sindicato de não perder esse time nesse momento e eu quero falar isso porque hoje, por exemplo nós já tivemos mais mas a gente tem todo de 2 mil professores sindicalizados a Aduf BB pouco mais às vezes tem um mês que sobe um pouquinho às vezes sobe mesmo mas a gente tem 2 mil e menos de 100 2 mil eu vou redondar em 2 mil professores sindicalizados a maioria dos professores são da ativa não são aposentados muito embora a gente tenha a impressão que seja porque? porque os aposentados é que estão mais presentes nas atividades do sindicato aqui, por exemplo é um exemplo disso que a gente a gente valoriza nós sempre valorizamos os professores aposentados porque inclusive nós somos uma das únicas a 10 que tem um GT que discute a aposentadoria não é só a questão é também entre aposentadoria e é o geral seguridade social que o Andes não tem vejam, entendam não há uma dicotomia entre professores da ativa e professores aposentados são todos professores são todos sindicalizados e gente não tem sindicato sem crítica não tem sindicato sem um corpo ativo cobrando a sua direção o que ela tem que fazer e é fundamental nós fazemos isso nós estamos aqui para exatamente ouvir as críticas não tem outro caminho mas claro entender o significado dessa crítica para agir o sindicato não é para ficar parado o sindicato é para tomar de tudo eu penso que esse seminário é um pontapé não inicial de continuidade dos 45 anos de diversas contribuições passadas mas que vão vir mais para a frente então são algumas considerações gerais que eu queria fazer do dar importância e agradecer imensamente a todos vocês que hoje no dia 12 de julho início das atividades retorno das atividades presidenciais os professores aqui na universidade estão aqui agradecer imensamente aos professores convidados professora Lamoura professor Jair 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 professor Eudes não sei se está aqui ainda professora Erika que se dispuseram prontamente assim que a gente entrou em contato em colocar a disposição para estar presente aqui e agradecer imensamente aos companheiros da casa aqui na nossa na nossa sessão sindical que imediatamente estiveram conosco na construção e na elaboração o professor Jair a professora Fida imagina a agenda dessa companheira e mesmo assim ela passa o dia aqui com a gente e se esforçando trazendo o que ela tem de melhor para dar um passo quando vai para o Cornado vai e nós vamos fazer todo o esforço para que ela possa entrar no congresso e representar o coletivo intenso que ela representa mas também imensamente agradecer aqui nossos presidentes ao presidente e a nossa vice-presidente que desde o primeiro momento aliás o pensador o gérion desse pensamento o professor Cristiano de apontar esse seminário da necessidade porque não está fazendo com o diretor aqui nós estamos fazendo pela necessidade do momento e nós precisamos estar discutindo e vendo as sugestões e contribuições para que o sindicato acerte pode errar é possível que erre mas obviamente com o conteúdo com a intenção de acertar com a contribuição de todos e a participação de todos bom dito isso muito obrigado a todos a diretoria do sindicato que fez todo o esforço para todos os 18 membros do sindicato diretoria do sindicato que fez todo o esforço que nem todos puderam estar presentes aqui hoje mas que todos assumiram coletivamente a construção desse seminário o 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 Legenda Adriana Zanotto